Valeu! Vai! A Santiago! A Santiago! Pássala! Pássala! Vai, vai, vai! Joga bem! Joga assim! Aprendeu com Deus! A Santiago! A Santiago! Ele não olha direito, se equilibra muito o pau. Não olha pra cima. Não levanta as pernas o bastante. É o que os adversários pensam. Aí acontece isso. Bem feito, Santiago! Jogou bem, garoto. Joga profissionalmente? Não é... Os times profissionais querem universitários. E nós não somos. Quando é o próximo jogo? É sábado. Eu conheci alguém no avião quando vim pra cá e... Eu quero que ele veja você jogar, empresário de atletas. É sério. Eu acho que vale a pena, garoto. Não se ofenda, mas eu tenho que trabalhar. Eu também bati uma bolinha. É? Onde? Na Inglaterra. Eu fui olheiro também. Eu sei do que estou falando. Inglaterra? Qual é o seu nome, garoto? Santiago Muniz. Glenn foi. Santiago! Apure-se! Vejo você no sábado, Santiago. Corra-lhe! Corra-lhe! Eu vou! 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 Há muito tempo, em um futuro distante, a Terra foi devastada por guerras que transformaram toda a cultura do planeta em cinzas. Mais quatro cientistas criaram a Katia para buscar seus antepassados. Dinho Corleone, Samuel Ragnos, Palos e Tina. E juntos eles terão que salvar nossa cultura viajando no tempo com a cabine do tempo. Tchau! 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 E salve, salve, cabineiros Estamos de volta com mais um Cabinho do Tempo No nosso podcast de filmes antigos Eu sou o Samuel Ragnos E estou aqui como centroavante do lado do nosso goleiro Se apresente, mano Fala aí, galera E é a primeira vez na vida que eu tô gravando podcast E jogando videogame ao mesmo tempo Tô jogando um Fifazinha aqui de boa, cara Olha aí E direto do Asila Cash Ele que já tá com três programas dentro E não lança nenhum Se apresente, garotinho Eu sou o Joel Suque E é craque neto, viu, Dinho Vai a merda, Joel Vai a merda com craque neto, cara Vai a merda O negócio é foda, zoando palmeira Continuando, ele que está doido que o Joel lance os podcasts Mas o Joel nunca lança Se apresente, garotinho Aqui é o Júlio E só o Santiago Monez Pra salvar o Palmeiras E por último Ele que terminou o seu podcast Vamos deixar o link aqui pra você saber o que foi que aconteceu Mas se apresente, garotinho E aí, galera Aqui é o Bruno Castro E assim, o Dinho me baniu de falar de futebol Aí ele me convida pra falar do filme Gol Mas eu vou falar da eliminação do Palmeiras Eita E será cortado, viu Já aviso logo Será cortado É, macho Melhor o Dinho hostear e o Samuel editar esse cast Eu já falei isso mil vezes pra ele Mas... Eu também acho Eu também acho isso aí Dinho, o Júlio tava falando aqui Que o hostear ele mesmo é dito, hein O cara mandando no WhatsApp, né Se tu hostear... Sim, cabelo Voltamos a 13 anos atrás No ano de 2005 Pra falar desse filme, né Que muitos consideram o melhor filme sobre o Gol Um sonho impossível, né Peraí, Samuel Peraí, peraí Você falou o que? Há 13 anos atrás? É, 13 anos Caralho, eu tô ficando velho, mano Puta que pariu 2005, 2006 É a época que eu casei, mano Tu não tá só ficando velho, não Tu tá ficando velho, gordo e cego Que ainda é pior aí Cego não Cego ainda não, filha Cego, mano Por que cego? Eu vejo, eu fico Eu lembro da data Eu acho velho, cara Porque há 13 anos atrás Eu tava casado Que merda, cara Aí Eu era casado Eu era casado, cara Pois bem, então Vamos começar a falar desse filme Depois dos contatos da cabine Eu era casado, cara Eu era casado, cara E aí, estamos de volta com o Cabine Postal de O Coleu, onde a gente lê os feedbacks dos nossos ouvintes, os cabineiros, que faz muito tempo que a gente não faz isso, né? E a gente resolveu voltar com o modelo antigo, ler pelo menos um comentário em um e-mail, dois e-mails, dois comentários, enfim, dar o feedback sempre que sair um podcast, em vez de a gente esperar vários meses com um cabine histórico, né? Então, vamos voltar à programação normal rapidinho, para negar que é meio impaciente, que detesta feedbacks e e-mails, não ficar... Eu também não gosto, eu já falo, eu odeio. Eu sei disso, eu sei disso, para não ficar arrancando os cabelos. Então, rapidinho, cabindotempa.gmail.com para vocês mandarem feedbacks ou então complementar alguma informação que a gente esqueceu de passar no podcast, então ajuda a gente lá e entra em contato por e-mail ou então nos nossos comentários que estão sempre lá abertos. Bem fácil de comentar, não tem essa burocracia de você botar senha ou coisa do tipo, só chegar lá, comentar, botar um nome e se manda, é tranquilaço. E lembrando também de o coletivo que é arroba cabindotempa em todas as redes sociais. Arroba cabindotempa, não tem mais esse cabindu do tempo, que você que está ouvindo aí podcasts antigos, que está fazendo maratona, é arroba cabindotempa mesmo, do jeito que você vê, é o jeito que você escreve. Então segue a gente lá no Twitter e no Facebook e também no Instagram, onde a gente sempre está postando algum review, alguma novidade. Está lá no Instagram, vou até comentar rapidinho aqui das últimas novidades que a gente postou por lá. Lembrando que eu fiz os nossos últimos vídeos lá no YouTube, fiz um vídeo lá em homenagem ao Batman 80 anos, fiz das aventuras de Batman Hobby, onde mostrei como é que é o Batman Hobby em vários consoles que são jogos totalmente diferentes, né? Não é como hoje em dia, por exemplo, Assassin's Creed 2, é o mesmo para o PS3 e para o Xbox e para o PS4. Na época do Super Nintendo, Mega Drive, nessa época aí, dos anos 90, era totalmente diferente dos jogos. Então são jogos diferentes e bem legais os jogos de The Adventures of Batman Hobby. Então confere o nosso vídeo lá também. Também fiz um mini review do John Wick 3. Assistiu o John Wick 3? Ainda não. Muito foda. Traz o Mark Dacast de volta. Lembra o Mark Dacast lá do Double Drago? Lembro, lembro. Cry Man. Cry Man. Lágrimas de um guerreiro, lágrimas de um assassino. E é claro, o filme do Elton John. Também fiz um reviewzinho lá no Instagram. Rocket Man. Adorei o filme. Está nível filme do Queen, cara. Muito divertido. Trilha sonora escurida a dedo. Muitas cenas emocionantes. Demais, demais, demais. E também temos que lembrar o nosso vídeo que fizemos dos games da Plus de junho, né? Que a gente falou de Borderlands. E falou também do Sonic Mania, né? Eu acho que foi o melhor games da Plus do ano, né, Dinho? É, o melhor mês do ano, pra mim, na minha opinião. Melhor mês. E pra finalizar nossos vídeos do YouTube, falei também lá do Game Winner. Onde a gente joga com um hack que teve o capacete hackeado e dominado pra sair matando geral. Ele lembra muito o Hotline Miami, né? Mas só que com uma jogabilidade um pouquinho diferente. E os gráficos também bem... Eu acho bem melhor do que o Hotline Miami, porque eu também não sou muito fã de 8-bits, né? Então, eu acho que... O Hotline Miami é bom, cara. Você é louco? Jogão, o Hotline Miami. É, eu só queria que os gráficos fossem o mesmo do ruim, né? Entendeu? Que é os gráficos atualizados por dia de hoje, né? Foi bem, Dinho Coriano. E agora vamos para os feedbacks dos nossos ouvintes. Agradecer a um ouvinte que sempre está mandando e-mail pra gente, que é o Anderson Bulhões. Os últimos e-mails que ele mandou foi do Red Dead, que ele nunca jogou, mas ele deu um feedback aqui dizendo que adorou o review da gente, que realmente está considerando em pegar o jogo e tudo. E ele gostou daquele esquema, né? Que a gente faz de sempre estar falando do jogo pra alguém que nunca jogou, né? Pra também acompanhar, né? Então, por isso que a gente tenta sempre colocar a pauta dessa forma, né? Pra negar também participar que não joga, né? Naquele jogo. É, o esquema de gravar é esse mesmo. E comentários. Temos um comentário aqui bem legal do Edson Dunn. Ele fala assim... Conheci o site faz pouco tempo e estou fazendo maratona. Ótimos podcasts. Confesso até agora que o meu podcast favorito foi sobre o documentário do Senna. Olha aí, Dico, dando uma dica do futuro podcast pra gente fazer, hein? Olha aí, olha aí, olha aí. Pode crer. Nesse podcast, vocês esqueceram de citar o filme clássico dirigido por Frank Darabond. Tá se referindo àquele podcast que a gente fez, Da Espera de um Milagre, né? Ele diz que esse filme do Frank Darabond é muito bom no final dos anos 80 e que passava direto no SBT. O nome do filme, Dinho, é Sepultado Vivo. Eu nunca vi esse filme. Tu já viu esse filme aí, Sepultado Vivo? Filmaço. Filmaço. Passava no SBT da hora, cara. Muito bom esse filme. Vamos ver, vamos ver. Vamos procurar. Que, na minha opinião, merece um podcast do cabine. Olha aí, o bicho já pegou o gancho, macho. Olha aí. Tem que colocar na nossa lista aí, Dinho, que tá grande e a cada dia aumenta mais. Tá que nem lista do Netflix, né? Cada dia aumenta mais. Ele falou também, Dinho, que gosta muito do filme de terror antigo. Seria muito bom escutar vocês falando do filme A Profecia, de 1976. Faz muito tempo, Dinho, que eu não vejo esse filme, mas eu tenho... Ô, pra mim, esse é o melhor filme de terror de todos os tempos, cara. Chupa essa parada de exorcismo, essas coisas. Pra mim, A Profecia é o melhor filme de terror que já fizeram até hoje, cara. Eu tenho ele aqui, Dinho, na minha coleção de DVD, mas faz muito tempo que eu não vejo dar uma revista. Mas é o original, não é o remake, não, viu? É o original mesmo, é o original mesmo. Não é o remake, não. É o original. Eu tenho o boxão dele aqui, é muito bom, cara. Os três filmes aqui, muito bom. Mas, de qualquer forma, agradeço pelos maravilhosos e divertidos podcasts que me fazem viajar pelo tempo. Valeu e abraços! E fechando com os abraços do Edson Dunn, estamos nos despedindo do cabine postal. Lembrando que todo mês a gente dá os nossos feedbacks, nossos contatos e também lê um comentário e um e-mail de vocês. Então, caprichem que vai ser escolhido sempre os melhores. Então, vamos lá de coleões pro podcast de gol. Não entendo nada de futebol, mas estamos aí. Vamos lá! Você está ouvindo o Cabine do Tempo, o podcast mais injusto e democrático da internet. Você está ouvindo o seu pai? Ele foi ao monte comprar uma pesa para a caminhoneta. Bem. Ele não necessitou ir, isto. Bem. Boleto de trem para San Diego. Boleto de caminhão para a Ciudad de México. Pois? Ciudad de México? Sim. Não podes voar a Londres desde Los Ángeles. Eres ilegal. Toma, este é o seu passeio. Está fixado para dentro de uma semana. Boa, como fizeste para pagar isto? Trabajado toda a minha vida. Tenho meus... Ah, isso. O que vendeste? O que empenhaste? Cosas, coisas velhas. Del passado. O quarto vai ficar só para mim? Vem cá. Quem vai te ajudar com o seu dever de casa? Não vai fazer sem mim. Ele vai fazer. Toma um banho antes de sair. Está fedorento. Eu viajo hoje à noite? Claro. Antes de teu padre voltar. Mira. Quando tua madre nos abandonou, prometi a Deus que faria tudo para ajudar vocês a realizarem seus sonhos. Você merece esta chance, Santiago. Aceite. Aceite. Pois bem, negados, vamos falar pela primeira vez no cabine, um filme de esporte mostrando a trajetória de um atleta. A gente até falou de filme de esporte aqui já, que é o esporte sangredo. Só que o foco do filme não era o esporte em si. Era as lutas, a parte de ação. Mas já no caso de gol, é a gente acompanhar a trajetória de um cara que era amador se tornando um profissional naquele ramo de esporte. Mas filme de esporte, fora o gol, quais são os filmes que vocês acham legais, que vocês já viram e queriam indicar? Começando por dia ou correu? Cara, filme de esporte, eu tenho vários para falar. Na verdade, eu queria ter falado de um outro filme antes, só que aí meio que quis mudar. É que tem vários filmes sobre futebol que eu gosto. Mas eu vou falar um aqui, que ele tem até no Netflix, vocês podem assistir. É um filme muito bom, chamado... Ele é de futebol também. E falar para o Júlio aí, já para o próprio Bruno, que gosta de futebol, ele é focado mais no futebol inglês. O filme ele chama Maldito Futebol Clube, que ele conta a história de um treinador que... E ele meio que é fatos reais, esse filme, tá? Que ele conta a história do treinador lá do Leeds United, cara, do ano de 74. Que meio que ele levou os caras do Leeds United lá a participar da Champions League e tudo, que ganhou os títulos. Cara, é um filme muito bom. Aí você vai mostrando a carreira do treinador, tá ligado? É muito bom esse filme. E ele foca mais, não foca mais na história de um jogador só. Meio que foca no treinador e meio que... Como que funcionava o futebol inglês dos anos 70, cara? Eu indico que é um filme muito bom e ele tem no Netflix. Chama Maldito Futebol Clube. É um filme... É um filmaz, cara. Aí, mano. E aí, e você, Júlio? O que você indica aí de filme de esporte? Cara, eu vou indicar um filme que eu vi, não sei se vocês viram, passou no Cinema em Casa anos atrás, que é um do Kevin Bacon, que ele é um ex-jogador de basquete e ele vai na África para recrutar um cara. Putz, isso aí eu não lembro não. Se eu ia falar do Super Pato, que é o Emílio Esteves, né? Que ele se parece. É, o Emílio Esteves. É o irmão do Charlie X, o Emílio Esteves. Não, o nome do filme é Cara da Cinema em Casa, um gigante de talento, mas deve ser outro nome original. É que o Kevin Bacon é um ex-jogador e tem um joelho, tem um problema no joelho, ele abandona e vai virar tipo agente de esporte. Ele vai levar na África buscar um cara. É o mesmo plot do Super Pato, o cara, o Emílio Esteves, também tem um anor no joelho. Então e aí? Mas tem um cara nesse filme aqui que também tem um problema no joelho. Vixe. É verdade. O problema do joelho é o plot central. É o plot para o cara deixar de ser próximo. É, mas o que destruiu o Ronaldo Fenômeno também foi o joelho. Sim, na verdade é a cena de todos os jogadores de futebol, ter os joelhos fodidos, é isso aí. E basquete também. Também, também. Eu pensei que o Dinho ia escolher aquele filme do Michael Keaton, Fome de Poder, do McDonald's, que é para ele comer esporte, não sei o cara. Pois é, filme de esporte assim que eu tenho para indicar é o Samuel L. Jackson. Não, Samuel L. Jackson. Coach Carter. É, Coach Carter. Eu gosto muito desse filme. Coach Carter é sensacional, mano. Ele está no Netflix há pouco tempo, eu não sei se está, né? O legal desse filme é que ele dá uma lição de vida também, o Samuel L. Jackson lá tentando tanto ensinar a galera a jogar, como ensinando a serem seres humanos melhores. Mas vou te falar, ah, o Coach Carter é quase o remake do Esporte Sangrento. É a mesma coisa. É verdade. Eu ia dizer isso aí. Olha aí, olha aí. É a turma rebelde que depois vão ficando amiguinho. Pois é, mas o legal é que muito filme de esporte ensina pela disciplina do esporte, né? A serem seres humanos melhores, né? Como o próprio Esporte Sangrento. Só que o Esporte Sangrento, galera, é muito focado na ação e na ruta, entendeu? É anos 80. Capoeira. É anos 80, a porrada ali está liberada. Mostrar o poder da capoeira, o Karate Kid também desse mesmo plot, de mostrar com a disciplina que a pessoa, né? Tem que ser uma disciplina. Ele marrou o seu Miyagi ali e não tinha problema no joelho, não. Era todo inteirão ali. Ele mandava os outros lavar os muros, né? As coisas. Era todo um ator, né? É escravo. O Karate Kid o que o plot ensina é que você tem que aproveitar os de menor para trabalhar para ti. De graça ainda. De graça. Aí no final, tu dá um queixo pai quando ele for reclamar. Ei, isso aí, como é que é que está trabalhando aí? Não, é porque isso aqui te ensina a fazer uma defesa X, mas na verdade era só queixo que ele queria que o cara trabalhasse para ele. Mas, Joel, garotinho, filmes de esporte, o que é que você pode indicar um legal aí para a gente aí? De indicar, indicação de filme de esporte, de futebol, eu não conheço muito de filme, assim, né? Acho que tem um filme foda, mano, do Schwarzenegger. Tem no Netflix, hein? Tem no Netflix esse aí, mano. Esse filme é muito bizarro, mano. O Homem dos Músculos de Aço. Vinte e dois... Esse negócio do cara ficar mostrando os músculos, essas coisas, é esporte, mano? Eu confio por ele, é. O cara é em cima, ele levanta a filha em cima do cara. Então, esse filme aí fala sobre alterofilismo e é o último campeonato que o Schwarzenegger participou como o Mister Olimpia. É a maior competição de... É nesse aí que tem o cara do Hulk que também compete? É, o Lufferino, que é o inimigo dele ali, que é o cara que... Eu acho que, assistindo o Pumpyrie, eu acho que fizeram a justiça com o Lufferino, mano. Era muito maior do que o Arnold. Era grande. É doido, mano. É porque o Arnold também era animal também. E o Bichard é definido, né? Era mais definido, né? É, era, mano. É doido. E aí, hoje em dia o Lufferino cobra 40 dólares pra tirar foto com ele e o Arnold não cobra nada, né? É foda. É, doido, mano. O mundo dá voltas. E tu, Bruno, tem algum filme de esporte que tu acha legal? Macho, eu queria só dizer que eu tô decepcionado por nem o Joel, nem o Júlio falar do rock, né? Porque o rock é boxe, é esporte. Não, eu não considero o rock um filme de esporte, não. É um filme sobre a vida. A vida é um filme de drama, cara. Não tem essa de... Que mano é boxe? Não tem nada a ver boxe, mano. Não tem nada a ver boxe, só putaria. Não tem nada a ver boxe. O que se importa com boxe, tá ligado? Logo lá, longe, eu putaria demais. Olha, não mostra a trajetória do rock, mas que era amador e se tornou um lutador profissional, mano. Eu não sei se já entrando já no filme que a gente vai falar... Não, não indiquei ainda não, calma. Aí eu ia falar que o filme que eu vou indicar é o Shaolin Sock, é doido? O Shaolin Sock é massa demais, mano. É, meu amigo. Esse filme era o super campeão Slyvex, mano. É, mas é bem, mano. Eu sou fã do goleiro que o Bruce, pra mim, é o melhor personagem, mano. Eu não considero esse filme de esporte, não. Que é uma obra de arte, esse bicho aí. Esse filme é massa demais, mano. E aí, Edson, é filme de esporte? Quando foi o Sock? Aquela cena... Eu não sei nem ouvir esse filme ainda. Eu ainda não vi isso. Tem no Netflix, mas assiste aí que é massa, mano. É, muito bom. Aquela cena, mas que o goleiro, o goleiro é contundido, aí eles levam ele na maca, aí ele bota o óculosinho do Bruce. Eu pensando que o Bruno ia falar de filme bom, tá ligado? Filme legal de futebol. O Jim, esse filme é sensacional, o Jim. Esse filme é incrível. Eu posso trocar, então, pra o Jim tá reclamando? Não, é que tem tanto filme bom, cara. Tem hooligans, tem... Não, eu não... Eu vou hooligans, hooligans. O Libertadores do Corinthians tem um DVD muito máximo. Documentário narrado pelo Galvão, não. É, não tem um filme aí do Fortaleza, não, mas que é conhecido, isso é uma porra. Esse cara fica xingando a galera, não sei o que. Colou de aço o nome do filme. Mas esse Kung Fu só, que aí, complementando o que o Bruno indicou, é um cara, Jim, que forma um time só de lutadores de Kung Fu, aí cada um é especialista numa área de Kung Fu, eles usam as habilidades deles pra jogar futebol, aí tem um cara que tem a perna de metal, não perna de metal, Então, beleza. Então, esse filme, na verdade, ele é um filme meio que engraçado de um filme, de um outro filme, chamado Fireball. Você já viu esse filme, Fireball? Que é um monte de cara que luta, só que a única coisa que eles usam é meio que uma bola que o cara vai lá no meio de um jogo de futebol, os caras ficam... Parabéns aí pro Jim, que ele conseguiu achar um filme genérico de um filme já genérico. É, foi esse que eu vi primeiro, Fireball, tá ligado? Tipo, então... Só que os caras se levam a sério. Não, os caras vão brigar, mas vingança, não sei o que. Pelo que vocês estão falando, isso daí é engraçado, né? Jim, tu assistiu aquele filme chamado Confusão? Não, não vi. O Samuel tira o G de propósito, né, mano? Por que você tira o G, mano? Confusão. Confusão, tá? Confusão, mano, o nome do filme, mano. Não, não sei não. Confusão, mano. Confusão, pariu, mano. O mesmo diretor, o mesmo protagonista que é o diretor também. Não, calma aí, Samuel. Qual que é o nome do filme aí, Samuel? Não ficou claro, não. E aí? Então vamos entrar! Que foi, mano? Qual que é o nome do filme, Beto? Então falou? Confusão, mano. Ele bota o G, muda. É Confusão, caralho. Não é Confusão o nome do filme? É isso aí. É isso aí mesmo. Porque o Samuel quer estar fazendo inglês aí. É o Confusão. Confusão. Vai, Samuel. Segue aí, segue. Bora, bora seguir. Então vamos falar de gol. Filmezão que custou 10 milhões. Infelizmente, nos Estados Unidos só faturou 4 milhões de Corleone, mas se pagou no resto do mundo com 27 milhões. Mas faz todo sentido, né, Samuel? O americano tá gostando de futebol agora, né, dele? É. Isso faz todo sentido, cara. Tá bom. Ah, mas 10 milhões, mano. Pensei que fosse menos, mano. Um milhãozinho ali dá pra falar. É doido. As locações desse filme são absurdas, doido. Só que esses caras gastaram de hotel aí, de câmera, de elenco. É doido, mano. Só o Becker ali custou quanto, filho? É, tem o Becker aí. Mas o problema é que o time... Tem o Becker, tem o Zidane, tem o... Newcastle. O Woody lá. Tem vários, cara. Tem vários jogadores aí, tu. É, Samuel. Eu sei se tu sabe que esse filme... A ideia desse filme foi feita na Copa de 2002, né? Que os produtores... Por que esse filme é tão caro? Porque... Aí vocês falaram, né? Desses... Aí você me corta no meio da explicação que eu tô dando, né? Obrigado. Esse... O produtor e o diretor tiveram a ideia de fazer um... Estavam na Copa do Mundo, né? Alucinado pela euforia da Copa do Mundo do Japão, se não me engano, em 2002. E eles tiveram a ideia. Por que que nunca fizeram um filme bom de futebol? Aí eles levaram a ideia pra FIFA, né? FIFA Zona. E a FIFA aprovou. Aí o... O diretor teve a ideia de fazer um rock balboa de futebol. Ele mesmo disse isso. Queria fazer um filme do rock balboa de futebol. E pra isso ele precisava de um ator desconhecido igual... O Stallone era na época do rock, né? Aí ele chamou esse cundo Becker aí que ninguém conhece, mano. E eu acho que o moleque convenceu como jogador. Vocês acham que ele parece como jogador? Não convenceu porra nenhuma. O cara não sabe nem ter que doar direito, mano. Não. Não. As cenas de futebol realmente são difíceis pra um americano, mexicano fazer, né? Vamos até pra um brasileiro que não sabe jogar bola. Não, pro mexicano. Ei, Júlio. Sério, mas tem que concordar com o Bruno aí, cara. Ele é muito mau ator. Principalmente jogando bola, cara. Porque meio que ele tenta... Não sei se vocês perceberam. Ele meio que ele tá no meio do jogo. Ele meio que ele tenta olhar pra câmera ao mesmo tempo, tá ligado? Ele é muito mau ator, Júlio. O cara é massa, o cara é massa. Ele tenta fazer aquela giradinha que o CR7 faz, né? O Zidane, é o drible do Zidane. É o drible do Zidane. O tio faz toda hora, mano. Foi bem. Complementando aí o que o Júlio falou, né? O diretor desse filme é o Danny Cannon. Aí vocês se perguntam, quem é esse baitolo, né? O que é que ele fez? Ele ficou muito conhecido com o filme do Juiz, do Sly, né? Ele que fez o filme do Juiz, do Sly. Olha lá, meu Deus do céu. Agora sim, viu? Ele fez também... Eu ainda sei o que vocês fizeram no ano passado. Cara, é um gênio. O cara fez o pior filme do que está lá, né? Eu adoro esse filme, cara. Sabia que eu adoro essa franquia. Eu sei o quê? O 2? Eu ainda sei o 2? Não, é... Eu sei. Eu sei é o 1 e eu ainda sei é o 2. Isso, ele fez o 2. Ele fez o 2, viu, Dio? Aí. Ele fez alguns episódios também do CSI Miami. Putz, mano. Então esse cara é muito bom, mano. Sério, eu adoro CSI Miami. Pois é. Ele fez também vários episódios do CSI Investigação Criminal, que é outro... Cara, o CSI é muito foda. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Acho que Investigação Criminal é o CSI Las Vegas, né? Que é o mais famoso. É, é o Las Vegas. Que tem episódio dirigido pelo Tarantino e tudo. Sim. Ele fez o piloto também da série Alcatraz, né? Que acabou sendo cancelado depois. Alcatraz passava no SBT, mano. Pois é, mano. Ele dirigiu também alguns episódios do Nikita, né? Do seriado da Nikita. Oxe, a Nikita é pai demais, mano. Com a mesma mulher que fez o filme da Kitana lá, o... Da Kitana não, é a Mai, do The King of Fighters. Electra, Electra, né? Não, ela fez The King of Fighters, mano. Ela era a Mai. Olha, vou te dizer que ainda bem que eu não sei o que é que é isso. Você nunca viu o filme The King of Fighters, não? Não, eu assisti a Nikita. Ainda bem que eu não vi. Mas já eu nunca assisti o filme do The King of Fighters, sabe? O bicho é o maior fãzão, mano. Ele também dirigiu, de 2014 a 2019, uma série que eu detesto. O Bruno fez de tudo pra eu gostar, mas eu só assisti os últimos episódios. Que é o Volta, né? Ele dirigiu o filme. Oxi, o bicho tá trabalhando até hoje, mano. Olha aí, cara. Não dá nem emprego aí, né? Vai, mano. O diretor do juiz aí, bicho, seguiu uma carreira boa, né? É, mano. É assim, ele tá mais na parte de seriados hoje em dia, né? O juiz é o pior filme do Stallone. Só voltando aí rapidinho. Que filme ruim, mano. Pois é. Por que botaram o Stallone de lente e olho azul, mano? Por que o juiz tem que olhar azul, mano? Não, mano. O cara nunca tirou o capacete, mano. Como é que esse cara ia saber, mano? É, por que esse cara quer qual é o ponto de olho, né? É, e foi a dobradinha e o Stallone rouba o chinado de novo, né? Tinha vindo lá do Demolidor e o juiz repetiu, né? Foi gravado no mesmo dia, né? O cara já... E digo, Corleone, você que não está ali na pauta, diga pra mim o que é que o Santiago Munhez, o ator que faz o Santiago Munhez, que é o Kuno Becker, o que é que ele fez da vida antes e depois do gol? Bom, ele fez um... Ele fez, não. Pra falar, ele fez o gol 2 e o gol 3. E ele fez lá aquele... Hit, mano. Não, ele fez aquele... Panic e Bravo, sei lá, mano. De um nome... Panic e Bravo, mano. Esse cara aqui, ele só fez... É, mas é isso. Ele só fez... Mas antes do gol... Eu quero ver o conhecido, porra. Eu quero ver o conhecido. Eu quero ver o conhecido. Eu quero ver o Samuel. Antes do gol, ele era ator de novela mexicano. Infelizmente, nenhuma passou no SBT. Ele foi novela mexicano, olha ali. Era, porra. Infelizmente, nenhuma passou no SBT, né? Ele está na Usa Ocupadora. Na verdade, ele fez também... Ele fez séries também. Ele fez mais novela, que nem o Júlio falou aí. Ele fez esses filmes da franquia Gol. E meio que ele focou mais em série, viu, Samuel? Que nem a última série que eu estou vendo aqui, que ele fez assim, conhecida, ele fez lá o... Ele fez o House, tá? Em 2010, ele fez aqui, tá? Então... E ele fez também uns episódios do CSI Miami. E o diretor chamou ele, o cara... Aí, já são conhecidos. Só que, na verdade, não é que ele focou nas séries, né? A única oportunidade que ele tem... Praticamente, deve ser isso, cara. Porque ele não, porque ele é muito mau ator. Ele é muito mau ator. Não, 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 não. Ele é assim. Eu não acho, não. O cara convenceu ali, mano. É, irmão, vocês perceberam, assim, como é tão ruim o filme também de... Forte. Que, às vezes, ele está lá, dribando para um lado, aí ele chuta para um lado, a bola, quando vai vir, vai para o outro lado. Vai que a câmera vira o lado, doido. Você não entende nada de cinema, não. Pelhado. O cara é tão ruim que ele nem como jogador, realmente, ele consegue ter uma sequência, ele chutando a bola, e a bola foi no gol, mano. O diabo é isso, mano. O cara não vai virar o gol. Mas sabe o que eu acho bom? Vai, entra no filme, depois eu vou nos detalhes, que vocês estão só botando malha no filme. Em relação ao elenco, eu acho que a gente só pode falar do Cunubeck, né? Que é o Santiago Inês, porque o restante, tudo, não tem nenhum. Mas vocês acham que o... Na verdade, o elenco desse filme, mano, se foca mais nos jogadores, sabe? Mas vocês não acham que o Gavin Harris tem cara de jogador, não? Que é o amigo dele, o Lourinho. Esse cara aí é o Modric genérico, né? Modric é o Tari. É, parece o Modric mesmo. Parece o Modric. É, peraí. Só que tu falou quem é do Gota é o diretor, é? Isso mesmo. O diretor pode ter o Tatoi que é de Gota, viu? Reconheceu, não? Não, reconheci, não. Quem é? Aquele agente lá que queria... Ah, é o Alfred, mano. É o Alfred. Vixe, doidão, Alfred. O Alfred é o segundo agente do Santiago Mueves, né? Que queria... Eu nem perdi a função dele, mano. É, ele só serviu pra dizer que eu queria ser o agente. Não, por que você não entendeu, Bruno? Não, porque ele queria ser seu agente. O cara, ah, não vai ser. Não, porque no início do filme... Vai entrar no filme já? Pode, pode. Porque no início ele chamou ele pra olhar, beleza. Então, no início do filme, o Glenn Foy lá, que era o gringo lá, conheceu esse cara no avião. Aí naquelas conversas de avião ele falou, né? Que era ex-agente e tal. E esse cara falou que era agente. Aí ele pegou o contato do cara. Ele foi e ligou pra ele apresentar o munício pra ele. E ele não quis, entendeu? Ele tava na putaria lá na festa de Miami e tal. Ele não quis ir. Mas não teve muito sentido. Ah, ele não quis. Aí o cara, na hora, depois quis ele. Aí ele, não, não quero mais não. Pronto, só ele. Porque aquele cara... Aquele cara entrou no lugar dele quando aquele presidente assumiu o clube. Não sei se você percebeu. Participação doideira do cara. Do Alfred. Porque quando aquele... Aquele... O presidente lá, o... O presidente assumiu o time lá, ele demitiu o Glenn. E aquele cara entrou no lugar dele. Por isso que o cara continuou mais no filme, entendeu? Mas, Júlio, por favor, Júlio. Indique a sinopse de Gol pra quem nunca viu e não tá entendendo. Não, eu vou pedir pro Bruno, né? Aqui na pauta que tá o nome dele. A sinopse de Gol pra quem nunca viu. Na verdade, o Gol é um filme que começa... É uma família mexicana que tá recendo, fugindo, né? Pros Estados Unidos, né? Pular o mundo da fronteira. É, pra fronteira lá. Aí até... Acho que só tem o pai, a avó, o cara, o meninozinho quando é pequeno, né? O Muniz aí, né? Agora eu não sei quem é mais. Aí depois ele tem um irmão, mas depende depois, quando ele cresce, né? Ele tem um irmão que nasce já americano. Aí vai lá crescendo, trabalhando como jardineiro, trabalhando como tudo, jogando futebol nas horas vagas. O cara é muito bom, né? Também. É a sinopse, pô. Não é o resumo do filme, não, mano. Não é tanto isso aí, não. Caraca, mano. Pelo aí, o cara vai lá, cresce, é descoberto, vai ser jogador, quer ser o sonho desse jogador, aí no final dá tudo certo. Muito bem, eu não sei. É, mas só falando que o pai do cara lá, do principal, esse bicho é o Christoph Waltz, genérico, né? Também. O cara é... Veja, eu fiquei incomodado com a sobrancelha do pai dele, o cara faz sobrancelha, mano. Como assim, mano? O cara todo machão, com a sobrancelha feita, que nem mulher, que diabos. Em falar do pai dele, vocês não acharam coincidência demais em Los Angeles, ter um bater mágico do Newcastle, não, mano? Não é, mano. É coisa... O Newcastle ainda fosse menos do Manchester, igual aqui, me lembro. Era coincidência de lá, mano. Não, mas peraí, o Newcastle, é porque os caras, o Newcastle é time grande na Inglaterra, filho. Nossa, o Maldinho, mas é muita coincidência, tem um pub justamente perto do cara morar, mano. É, isso aí é cruel, mas isso é filme, né? Senão a história tem que render, filho. Tem que render a história, filho. Mas enfim, continue isso, O que eu achei legal do filme é que eles tentaram criar uma história da trajetória de um jogador mexicano, de um personagem original mexicano. Em vez de ser o padrão, que poderia ser um brasileiro, querendo ou não, o pessoal quer focar num país que é mais conhecido aquele tipo de esporte, né? E eles resolveram pegar um mexicano, no caso, um Santiago Munhez, né? E a gente já começa o filme com um drama zão foda dele fugindo, né? Pra Los Angeles, passando pela fronteira, e tem uma hora que ele deixa a bola dele cair e eles estão sendo perseguidos e o pai dele, deixa essa bola aí, vem comigo! Deixa ela a pelota. Deixa ela a pelota, né? E ele acaba abandonando a bola e fugindo, né? Abandonando a bola. É um filho, né? E é invocado que isso no filme, ele acaba sempre relembrando essas vezes no filme, né? Porque é como se o pai dele quisesse que ele abandonasse o sonho dele, né? Que era abandonar o futebol, né? Ele abandonando a bola é como se ele estivesse abandonando o futebol. Porque o pai dele, na verdade, ele sempre foi um fodido que é o quê? Sempre vai ganhar dinheiro com o serviço braçal. Ele não achava que meio que o cara ia ter a oportunidade de realizar o sonho dele, né? Mas isso, Din, isso fala muito mais pra americano do que pra gente. Aqueles ali, se você perceber, todos eles são ilegais. Então pro cara fazer uma faculdade era praticamente impossível, cara. Sim, não, isso é verdade. Ele mesmo fala pro agente dele que os agentes estão atrás de jogadores da faculdade, eles não vão à faculdade. É tanto que ele não ia à faculdade, né, Din? Ele trabalhava de manhã como jardineiro com o pai dele e de tarde pra noite ele trabalhava num restaurante, né? E ele sempre ficava pedindo ajuda pro chefe dele pra até mudar de função e se tornar um... Ser garçom e tal. É, ser garçom, né? Porque não podia, porque o restaurante era japonês ou era chinês. É, o legal é que os caras falam no filme, pô, eu queria ser um garçom, tem uma vaguinha aí e você não pode ser garçom porque é um restaurante chinês e você é mexicano, mano. As ideias do cara, mano. É um diálogo nada a ver com nada. Foi, não é, mano. Eu não sei se tem isso aí. Parece até restaurante mafioso, né, mano? Que abeir isso. Ah, eu achei a linguiça. Aí é tanto, né, que ele até, nas horas vagas dele, ele jogava no local, né? E por iloninha do destino, ele acabou sendo encontrado por um olheiro que era um ex-jogador, né, do Newcastle. Na verdade, ele era um ex-olheiro, né, que quando o presidente assumiu, demitiu ele. É, na verdade, ele era um ex-olheiro que, por sua vez, era um ex-jogador, né, do Newcastle. E ele viu que ele jogava muito bem e acabou falando lá com o presidente do clube do Newcastle pra tentar dar uma chance pra ele, né? Só que ele chegou pro Santiago Munhez e falou... Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas. E falou... Eu sou o craque neto. Você tem que escolher. Você tem que viajar lá pra Inglaterra, pra esse clube, pra você conseguir ser alguém na vida. Porque você, pra jogar futebol, você tem que ir lá no campo, tá ligado? Porque é difícil o cara jogar no futebol sem estar no campo. Não, eu... Assim, o que eu acho mais forte dessa parte do filme é que ele só tinha uma chance, porque ele não poderia viajar dos Estados Unidos pra Inglaterra porque ele não tinha passaporte americano, né? Aí a avó dele manda ele de volta pro México. Do México ele pegou um avião. Não sei se vocês repararam isso. É isso aí. Aí se não desse certo na Inglaterra, ele não poderia voltar pra casa dele. Ele teria que voltar pro México sem os pais, entendeu? Sem a família. É verdade. Pior que é verdade. E antes disso, ele ia viajar com o dinheiro dele, mas o pai dele tinha... É, essa parte de chamar lá, calma, mano. O pai dele é escrodo demais, né, mano? Caralho, uma vilã... É, mas só uma coisa. Já que ele é ilegal, como é que ele sai dos Estados Unidos pro México tão fácil, então? De ônibus, pô. Mas pra entrar no México é mole, mano. Tu não assistiu o Drinco no Inferno, não, dude? O difícil é o cara vir pros Estados Unidos. Só pra vazar é fácil, hein? Ei, dois, Samuel, imagina aí, tu juntando pra comprar um... Tu juntando pra comprar um suíte, a negada vai e mexe no teu dinheiro, mano. É, que parei demais, mano. O Gil, principalmente, porque ele sempre tá juntando e não quer dizer pra ninguém. Sim, porque... Eu achei massa nessa parte aí que ele guardava o... Todo mundo sabia, né, que o dinheiro tá guardado lá. Dentro da bota, né? O lugar onde que todo mundo vai achar facinho, tá ligado? O lugar onde ele deve deixar... Mano, deixa o dinheiro... Ah, eu acendo a vergonha ali e ele ganhando dinheiro dos garçãos do restaurante chutando a bola dentro da lixeira, o troço mais fácil do mundo. Ali foi Shaolin só, quer ver? O cara quer mostrar que é o picão do futebol só acertar a bola dentro da lixeira, o troço mole. Eu acabei esquecendo, galera, como é o nome do carinha que é o olheiro que acha ele? Glenn Foy. Glenn Foy é o nome do personagem? Ah, é. Mas cadê ele nessa lista aqui do IMDB? O cara nem ator é, mano. O cara querendo achar... O nome dele é Stephen, o nome do ator é Stephen Delaney. Stephen King. Stephen Delaney. Que é o Glenn Foy, né? Que eu achei bem legal esse personagem porque ele realmente acreditou no cara, né? Porque o cara viajou pra Inglaterra, foi pra casa dele sem um tostão no bolso e acreditou cegamente no... Não, e uma analogia que eu faço à nossa vida real é que ninguém, às vezes, se faz sozinho, né? O Santiago, apesar de ter um talento, ele nunca seria um jogador se alguém não tivesse acreditado nele, né? É, mas a primeira vez que ele vai lá pro estádio... E é outro parênteses pro Rock, né? Que o Rock também tinha talento, mas nunca tinham dado oportunidade pra ele, né? Até alguém acreditar nele e foi o Mick, né? Isso é a vida, mano. Ninguém faz nada sozinho, não. Mas aquilo ali... Ô, João, mas isso aí é muito mal contado. O cara entrou dentro do estádio, mano. Você é mentira, mano. O cara entrou no estádio. Ele chegou assim, mano, aí o cara foi... Não, bota ele aí pra treinar aí. O cara treinou um dia, mano. Foi mal. É, tira esse bicho daí, mano. Sai daí. Mas isso aí é normal. Não, e isso... Isso pro futebol inglês, o Jim, que deve saber que é o campeonato mais difícil do mundo de se jogar, mano. E é o mais foda que tem. É, o melhor campeonato que tem. Vários... É, vários craques brasileiros não conseguiram jogar na Inglaterra, mano. Que não conseguiu, mano. Simplesmente o cara não conseguiu. Porque é muito difícil. O clima é terrível. O Pato não conseguiu jogar. E é justamente... E é justamente isso que aconteceu no filme, né? O clima, né? Porque ele foi jogar num dia muito chuvoso, né? Com muita lama. É, porque ele não conhecia também o estilo do futebol. Porque o futebol inglês... É o mais duro que tem, mano. É o mais duro. Não tem falta não, filho. Não tem falta. Você vai ver jogo aqui no Brasil quando o juiz dá qualquer falta. Lá no futebol inglês. O cara só dá falta praticamente se o cara praticamente e se machucar mesmo. Uma pergunta pertinente pro Joel Sul. Que você acha que o Neymar aguentaria jogar no futebol inglês, ó? E aprender a cara. Se o cara praticamente pra jogar ali não aguentou o futebol jogando no Barcelona, filho. Ele teve que sair pra jogar no francês, mano. Você acha que o cara vai aguentar no futebol inglês? Isso é louco. O que eu acho mais sensacional desse filme, apesar de ter muita coisa ruim, quando ouviram a proposta os donos do Newcastle se ofereceram pra fazer o filme e usar os próprios jogadores, entendeu? E todas as cenas de jogo que a gente vê no filme são verdadeiras. A equipe do cinema, do filme, tava filmando os jogos e inseria a galera lá com o CG ou quando acabava o jogo eles misturavam os atores. Pra quê, mano? Entenderam? Eram jogos oficiais. Eram jogos oficiais. Aquele jogo lá que teve lá no final o Liverpool lá contra o Newcastle. Aquele jogo lá, na verdade, até uma coisa, aquele jogo lá foi 3x2 pro Liverpool. Eles meio que colocaram, inverteram pela carta, tá ligado? Aquele jogo ali o Liverpool ganhou, na verdade. Não foi o Newcastle que ganhou aquele jogo. Caralho, que foda, foi legal. Sim, sim. O mais engraçado estudo que em 2005 o Newcastle nunca foi pra Liga dos Campeões, né, mano? O cara só tomava pau, mano. Os caras quase foram rebaixar. O que eu acho legal é esse negócio que a gente tá falando aqui. Meio que eu vou até citar os outros filmes, né? Mas é que falando dos jogadores no gol 2, tem lá, vai mostrando jogadores do Real Madrid e tudo. Tem até o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno aparece no filme, tá ligado? Eu ia até falar pro Júlio aí que ele não viu o filme, que ele vai se deliciar aí no gol 3, Júlio. Aparece o Cristiano Ronaldo no gol 3, tá ligado? Eu vou me deliciar com o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Mas você não gosta do Cristiano Ronaldo, cara aí? Mas deliciar é meio pesado. É meio pesado. É esse negócio do Cristiano Ronaldo. É jogar, olhando pra um dia dele direto, né? O que eu gosto muito desse filme do gol, é a dificuldade pro cara ser o jogador, mano. Não sei se você... A primeira vez que eu vi, eu duvidei que ele fosse ser o jogador, mano, porque era sofrimento mesmo. Eu assisti o filme, mas aí eu tava pensando, mas como é que esse bicho vai mostrar as habilidades dele? Tu não achou não, João? Tu não ficou apreensivo não, mas toda hora dava uma merda, mano? É, toda hora ele tava se lascando, aí o cara cabeça fazendo não, assim. É, porque pode jogar num campeonato num país diferente que ele nunca jogou na vida, filho. É, o que eu acho maneiro é que ele... Assim, que ele... Ele é o herói clássico, né? Inocente, né? O roteiro deu muita... O roteiro deu muita chance pra ele, né, galera? Não, mas isso que eu tô falando só, mano. Justamente pelo fato dele ser muito carismático, a galera gostava dele, mano. Todo mundo queria ajudar ele, porque ele era muito simples, mano. Pois é. Ele era um Neymar babacão. Ele não era um cara babacão igual o Neymar aí. Mas, Júlio, vamos enumerar... Vamos enumerar através do roteiro. Faz do Claquenet, não. Vamos enumerar aqui através do roteiro todas as cagadas que ele fez e deram outra chance pra ele. A primeira foi ele jogar na chuva. Na chuva, beleza. Já foi. Aí a segunda foi... Não, calma aí rapidinho, Samuel. Essa cena é sensacional, porque o Glenn invade um jantar, mano, pra ir falar com o presidente no meio de um jantar, pra pedir outra chance pra ele jogar. Camarãozinho, o ostra. Esse Glenn é o herói do filme. É foda. O Glenn é foda demais. Ainda tem a trama, né? É o Mickey do rock, né? É o Mickey do rock. É outra trama também. Ele fez mais do que o Mickey fez, né? Ele fez mais do que o Mickey fez. Fez muito mais, mano. É outra trama paralela também, né? Correndo aí, que ele tem asma, né? Aí ele... Mente sobre isso daí, né? Por duelo. Você tem problema com o coração. Ele achava que se descobrisse, né, Joel? Ele não poderia ficar no time, né? Ele tinha esse medo, né? Porque ele não é essa enfermeira do filme, né? O enfermeirozinho lá dos cabos, né? Dá o filho de mano. Você sabe que o filme também vai ter a parte que ele não vai se dar bem? Porque é todo clichê de filme, né? O cara é bom, mas não, tem que estar um... Aí deram aquele motivo lá do fuso horário. Não, o cara viajou, não sei quantas horas no fuso horário. Aí por isso que ele não jogou bem. Aí dá outra oportunidade. Não, não jogou bem porque... Mas peraí, não é motivo isso daí, mano? Não é motivo? O cara jogava num monte com o cara pé rapado na porra da segunda divisão lá na porra dos Estados Unidos, que cada... Não era segunda divisão, não. Era futebol de bairro, de ninguém. O cara jogava pronta ali. O cara jogava nos Estados Unidos só. Futebol lixo da porra. Aí o cara vai jogar simplesmente na primeira. Ele vai pegar... Ele vai simplesmente jogar na Premier League, tá? Num dos times mais tradicionais da Inglaterra. Você acha que o cara... Ele é obrigado... Ele é tipo o Cristiano Ronaldo, o robôzão que não sente a pressão. Eu tô falando, filho, que eu não falando que não é pra ter, não. Eu falo que você sabe que vai ter isso aí, entendeu? Não, Bruno, mas você vê que é demais, maluco. A hora que você pensa que ele vai vencer, ele se ferra de novo. Ferra toda hora. Assim, tem um multivésio... Ele não era Yasmo, tá aí. Aquele cara mesmo que bateu nele lá, que não gostava dele, que quebrou a parada dele, negócio de Yasmo. Os caras explicam por que ele não gosta dele. Que é o quê? Que ele é o volantão do futebol que não tem técnica, que viu um cara com técnica e vai pra cima. E ele é um cara de 33 anos que não tem mais chance de ser titular. É, que não tem mais chance, que ele nem é titular, né? Na verdade, ele joga no time reserva. 33 anos, o cara já tá em final de carreira. Aí vê um moleque lá, bom de bola, ele vai querendo pegar a chance dele. Não, na verdade, ele nem é do reserva. É tipo o Felipe Melo, assim, no Palmeiras. Felipe Melo, filho, você tá falando isso daí, Felipe Melo já jogou em time europeu aí. Jogava Inter de Milão, Juventus. Felipe Melo joga muito, filho. Mas ele é um fim de carreira que fica batendo nos outros. Mas continua isso, amor. Sim, sim, vamos lá, recapitular todos os outros. Você sabe que se eu ficar falando mal dos jogadores do meu time, vai ser cortado, né? Você sabe. O craque Neto não jogou, não. Isso porque eu não falei do seu time que é time de ladrão, mas tudo bem. Não falei até agora. Deixa o bola continuar, vai então. Sim. Ó, continuando, né? Aqui se fala futebol inglês, cara. Ninguém tá falando futebol brasileiro. É futebol inglês, cara. Eu sabia não. Eu sabia não, ó. Sim, continuando, né? Ele teve praticamente três chances, né? A primeira foi jogar na lama, que ele se lascou todinha. Aí foi lá o Glenn, falou com o presidente do clube e pediu mais um mês pra ele ficar treinando lá pra ver se ele entra pelo menos no grupo dos reservas, né? Aí ele foi lá, passou quase um mês, aí foi... Mas ali é o reserva do reserva ainda, né? Porque nem o reserva que era... É, o reserva do reserva. Era o pessoal que tava treinando pra se tornar reserva ainda, que não era nem oficial ainda. É, porque não sei se vocês... Eu fui ter essa percepção um pouco depois, assim. Não agora, mas assim, tipo... Um time de futebol não tem 11 caras, né? Tem mais de 30. Sendo que 11 estão no campo e mais 5 estão na reserva. Sendo que tem outros 20 de fora que brigam pra estar na reserva pra depois ir pro titular. É isso aí. E isso que o... Tem no mínimo dois times de reserva pra dois times... Isso que o Santiago era. Ele era do reserva dos reservas pra brigar pra ir pro reserva. Então... Foda, viu, mano? Aí o Glenn, né? Conseguiu convencer o presidente do time pra ele ficar um mês ainda pra ver se ele consegue ser um reserva. E nesse tempo, né? Como o Dinho falou, tinha um cara que tinha inveja dele que tava só bilando. Que ele tava usando um inalador, né? Pra asma. E ele acaba pisando no inalador dele. Ele vai num jogo decisivo, né? Pra decidir se ele vai pra reserva ou não. E ele acaba ficando sem A durante o jogo. Pô, e esse jogo é muito maneiro, mano. Ele jogando justamente contra o... Ele jogando justamente contra o Manchester United, tá ligado? Isso é louco, mano. O Dodds é muito bom, mano. Isso pra quem assiste futebol... Quem gosta de futebol, de verdade, vem aqui ver os times jogando, você fala, caraca, mano. E é bem na época, logo, esse filme aí, bem na época que o Manchester tinha acabado de praticamente... Tava em ascensão, né? Quase chegando em final de Champions League, lá contra o Chelsea, tá ligado? É louco. Muito bom, cara. Pois é, aí o que acontece? Ele acaba sendo dispensado pelo presidente do Newcastle, né? Devido a ele não ter jogado bem, que ele tava sem A, né? E ainda pergunta pra ele... Ele podia ter falado, né? Na verdade, eu não joguei porque... Qual é o seu problema? Fale pra mim qual é o seu problema. Ele não falou porque ele não sabia que um jogador com asma poderia ficar na equipe, né? Tanto que ele fala isso aí depois, né? Depois a gente... Ele é um cara muito inocente, né? No capial de Marlon. É, mas não sabe das coisas também. Mas eu vou ser sincero também. Não sabia disso não. Pensar que se descobrisse que ele tivesse asma, não ia aceitar ele. Eu não sabia que aceitaria jogador com asma no time, não. Mas tem jogador com reumatismo hoje, sim, e joga. É, hoje tá meio avançado isso aí. Mas antes de avançar... O que não pode jogar... A única coisa que não pode jogar é jogador com problema no coração. O cara pode morrer no meio do jogo, tá ligado? Inclusive jogou e teve jogador que morreu recente aí. É, isso aí. Mas antes de eu avançar, Samuel, eu tenho que falar de dois personagens importantes, né? Que é o jogador do time lá, o Babacazão, e da namorada lá, né? Que ele conheceu. Sim, sim. Que é a enfermeira, né? É tanto que antes dele ir embora, que ele já tava pra ir embora, ele passa na casa dele pra se despedir, né? E ele acaba passando uma noite com ela, e nessa noite que ele passa, por coincidência do roteiro, que eu sei que eu achei a falha no roteiro, aí vocês vão concordar ou não. Tem um jogador no time que é o Gavin Harris, né? Eu sou fã desse cara, maluco, eu sou fã desse cara. Gavin Harris. Isso. Na verdade, ele é o Beckham genérico, mano. Ele era pra ser uma alusão Beck, é um playboyzão, entendeu? Isso. Ele sempre chega atrasado, ele sempre é um cara que sempre tá nas fadas. É o farrista, é o farrista. É o farrista, é o farrista. É o Romário. É tipo o Neymar, é tipo o Neymar, tá ligado? Tipo o Neymarzão aí. Não, é o Neymar. O Jim falou tudo, porque o Gavin, ele tem muito nome e ele nunca corresponde, se tu perceber pelas entrevistas. Os próprios jogadores, os próprios torcedores. Tu só tem nome, não joga, cara. É, tu só tem nome, se não joga, se é ruim pra cacete, tá ligado? É, exatamente. Porque o Romário era diferente, né? Mas ele era... Não, o Romário nunca foi contestado, né? Ele nunca foi contestado. E o Gavin foi uma transação milionária que não rendeu ainda, né? Até então. E pouca gente sabe como é que o Romário, ele fazia os rolezinhos dele, só que ele não bebia, tá? O Romário, ele passava a noite inteira com a mulherada e no final do dia ele tava com sono e queria dormir, tá? Não queria treinar. Mas ele é diferente daqueles caras que jogavam lá de mundo. Não, a farra do Romário era mulher, mano. Não era bebida, não. É, ele não bebia. Os caras falavam, mano, ele passa a noite inteira só com a mulherada conversando e bebendo refrigerante e água. Ele não bebe nada. Tem uma entrevista do Romário, né? Que ele fala aí que... Ah, mas o cara pergunta pra ele, né? É, você disser que... Disseram que você não gosta de treinar, não sei o quê. Eu não acho. Existe uma diferença muito grande de não gostar de treinar e não treinar, né? Exatamente. Exatamente. E Romário é foda. É incontestável. Tanto, né? Que o Gavin, ele acorda no meio do bucá de rapariga, aí chega, desce do apartamento lá que ele tava, ele vai no carro dele e que porra foi essa, mano? Em plena Inglaterra, negada, rouba os quatro pneus e os aros do carro do cara. Como assim, mano? Eu achei muito estranho isso aí. Na verdade, zoaram o carro dele porque sabia que ele era o cara, tá ligado? Ele tava fazendo a ruaça, ficando bêbado e não treinando. Os próprios torcedores do time dele que zoaram o carro dele. E a Inglaterra, os caras, você não tem noção como esses caras são apaixonados por futebol, né? Sim, sim. Não sei se o Dinho lembra a época que o Juninho Paulista jogou no Middlesbrough, mano. Ele foi do Brasil pra ir jogar lá. Sim, até o Denis pra ser vendido, ele era o jogador mais caro a ser comprado pro time Inglaterra. Aí o Dinho, o Samuel, ele contando na entrevista que os torcedores na casa dele jantar lá, mano. E os vizinhos de rua dele lá iam na casa dele jantar com ele, mano. Fazer cozinhar com a mãe dele lá. Os caras são apaixonados por futebol, mano. E lá... Os caras falaram, não, os caras iam ver se ele ia se alimentar pro jogo, tá ligado? Aqui os caras não são intocáveis como jogador brasileiro, que é milhão de segurança lá. O inglês é apaixonado, então... Lembrando que o futebol foi criado no Brasil, né? Foi criado na Inglaterra. É o preço do futebol na Inglaterra. Acho que nem a capoeira foi inventada no Brasil, mano. Foi lá, tu veio levar o Brasil. A piratareca foi. Sim, a piratareca. Sim. Aí o que é que acontece, né? Essa parte do roteiro é que eu achei mais bizarra, porque ele liga pro agente dele. Eu acho que é o agente, né, galera? Que ele liga e pede um táxi. Não, ele liga pra empresa de táxi, pô. Ele liga pra empresa de táxi que ele não podia chegar atrasado que ele já tava já meio que jurado já. Ó, você já tá fazendo merda. Ele tá chegando muito atrasado, tá ligado? Pois é. E por coincidência, o táxi que ia buscar ele era justamente o táxi que estava levando o Santiago Muñez ao aeroporto, né? E por coincidência, o taxista torceu pro Newcastle também. Porque no final do filme mostra ele dentro do pub torcendo pro Newcastle. É, porque se bem que a cidade é Newcastle e todo mundo torce pro time da cidade. Faz sentido. O único pub que aparece é nos Estados Unidos, né? Não, mas tem ele também no pub inglês também. Tem, então, Bras-Nós. Essa parte aí da história do filme eu achei meio esquisita. Porque ele pega o mesmo táxi do cara, né? E leva o cara lá de volta. É, rapaz, mano. Deixa o cara aí. Ele entra dentro do táxi e fala assim, o que foi, mano? Por que que tu tá nesse táxi? Aí o Santiago fala, não, tipo... É, pra ir embora, né? Conte o seu problema aí. Aí os dois vão lá pro clube de novo, né? Ele vai lá, fala com o presidente do clube, explica toda a história dele e a gente fica sabendo, assim, como o Santiago... Mas isso também, eu gosto dessa parte por quê, mano? Porque às vezes a gente também precisa de sorte, né, mano? Pois é. Mas o Gavin, eu acho que o Gavin ajudou ele pra não levar cagaço de ter chegado atrás. É, eu só falo o Gavin. Ele não ajudou ele porque foi legal com ele, não, entendeu? Não, mas que ele é gente boa, mas ele é babaca, assim. Não, mas ele... Prova que ele é um cara gente boa. Você vê quando ele chega no treino lá, ele fala pros caras e meu carrão aí. Se você jogar bem, tu vai ter um também. Fala pros maluco. É, ele é, mas... O problema do roteiro que eu achei estranho, galera, é porque o Gavin, ele não tinha relação nenhuma. Vocês podem... Vocês voltar ao filme, vocês veem que eles não tinham relação nenhum os dois, o Gavin e o Santiago. Eles nem se falavam, mano. É, Samuel, mas pensa aí se tu tá... Ele joga no meu time, filho. Se tu tá atrasado pra... É, Samuel. Se tu tá atrasado pra empresa e tu viu um peão do almoxarifado no carro lá, mas tu não ia querer uma carona, não, doido. Com o risco de ser demitido. Não, não, mas... Não, não. O que eu tô falando é que a forma que ele defendeu e tudo é como se eles fossem amigos há muito tempo, entendeu? É, não. Mas o cara se compadeceu, mano. Não, o cara olhava no treino, mas vi que o cara era jogador bom. Ele só não tava se dando bem. Ele disse, não, mas o bicho é bom e só não tá dando certo. Aí eles nem... Deu uma ajuda pra ele, né? É que nem quando foi no anato teste lá da chuva, aí o cara só foi mal, aí tem hora que ele fala uma jogada boa. Aí eu disse, o cara até fala, presidente, você viu a jogada boa? Não, eu vi, eu vi. Mesmo no celular, o cara vê. Eles veem, mas quando o cara joga bem. O técnico é ali igual o Joel no celular direto. Três vídeos, né? Três vídeos. Sim, aí o que acontece, né? O presidente explica pra ele, né, que mesmo sendo as mágicas, ele pode fazer um tratamento e ele iria continuar no time, né? Ele acaba continuando e ganhando. A vaga dele nos reserva, né? E uma coisa também que teve no filme que... É, a primeira convocação dele pro reserva é lindo demais, não tá doido? Esse filme é muito massa. Mas uma coisa que o presidente sempre ficava impregnando nele é que ele não tocava a bola, né? Que ele sempre... É o Neymar, doido. É o Neymar, que acha que pode resolver o bagulho sozinho. É porque é o quê? Ele só, volta a dizer, só jogava com um cara ruim e ele era o melhorzinho. Ele achava que todo mundo tinha que jogar pra ele, tá ligado? Mas não. O futebol inglês é muito corrido, não é muito tocado, né? Sim, até hoje, cara. Você vê muito jogador bom jogando na nega inglesa e os caras tudo, mano... Os caras poderiam ser deus e jogando em qualquer outro time menor, assim. Mas não, os caras preferem a Premier League que... Mano, na minha opinião, é o melhor campeonato que tem, cara. Depois da Copa Nordeste é o melhor mesmo. Não, não. A Premier League é o melhor que tem. É tanto que tem uma cena dedicada a esse defeito dele, né? Que o presidente pede pra ficar sozinho com ele lá no campo e começa a jogar umas bolas na frente e pede pra ele correr, né? E faz isso... Essa cena é massa, mano. Essa cena é massa, mano. Aí ele fala que a bola corre mais rápido que ele. Então, que ele toque a porra dessa bola, né? Que ele fica o filme todinho. É verdade. Nessa hora aí, o presidente do time quis dar uma de rock, né? Falar sobre a vida, não sei o quê. É só que ele não conseguiu. Sim, mas eu acho que que se não tocar a bola... O time não é a porra desse nome que tá atrás da camisa. É um nome que tá na frente primeiro. Pô, isso é muito maneiro. O nome que tá na frente é mais importante do que tá atrás. Foi sério. Eu achei massa aí, velho. A gente tá incentivando o cara pra falar... A gente sabe de quem que é essa frase, né? Eu juro que ele falava, né? Crack Neto. Crack Neto. Não, que eles pegaram. É uma referência do filme. Crack Neto. Essa frase aí, quem falava era do Ferguson lá do Manchester, o tecno do Manchester. Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson lá, que ele falava... Ele falava pra todo mundo. Ele falava pra Cristiano Ronaldo, Beckham. Falava assim, ó, o time que importa é o nome que tá na frente, não é o seu nome atrás. Não, mano. Tem no Zé do DVD. Eu tenho o DVD desse filme e ele falando que essa... Que tem vários... Meio que falando da língua inglesa e essa frase do filme é do Alex Ferguson. Mas por que que o nome da camisa da frente é bem que menino e o nome de trás é bem grandão? O João Baitolo acabando com o argumento do cara. Esse argumento tem nada a ver, mas porque hoje em dia os jogadores são tudo assim. Tem jogador que se acha maior que o time. Então, por mais que a frase seja verdade, ninguém se aplica. Não, um dos caras assim é o próprio Ibrahimovic, que é um cara craque, mas é um cara babacão. Porque o cara bota o escudo do time bem pequenininho, aí bota bem grandão. Fly Emirates. É porque tu é design, Baitolo. Tu é design, tu entende de logo, mano. O cara pode tomar camisa com logo, não. Isso aí não é pra facilitar a vida do narrador, não, porque tendo um nome grande dá pro cara saber quem é pra ler. Dá pra enxergar, não, Tu é doido é longe, mano. O cara vai pelo nome, pelo número. Não é pelo nome, não, Samu. É pelo número mesmo. Eu tô tentando achar uma explicação, porra. Pra mim, o narrador tem que decorar o... Não, é uma parte que eu... Não, é foda. Aí vai lá, a porra de um treinador consagrado como o Ferguson, inventa um bordão muito foda e vê os caras aqui que nem bosta, que nem a gente querendo fazer o argumento do cara. Obrigado, que merda. Ô, Dinho, que eu gosto muito desse filme, que esse filme é muito pé no chão, né? Que seria muito escroto botar o Newcastle sendo campeão em inglês, né? Não, não tem como. Não tem como classificar pra Liga dos Campeões. E o que eu acho maneiro é que eles botam o filme muito pé no chão, né? Eles querem ficar entre os primeiros pra ir pra Liga, pra Liga dos Campeões. É, só classificar pra... O intuito dos caras é classificar pra Liga dos Campeões. Isso é muito maneiro. É o mesmo... Era o mesmo objetivo do Rock, né? Não ganhar, mas também não perder, né? E aguentar... E você lembra que no 2 eles meio que o Real Madrid, eles iam jogar com o Real Madrid, né? Na Champions, né? Você lembra, né? No 2? Não, lembro não. Spoiler... Eu esqueci. Não, então... Mas só um detalhe aí também, ó. Vocês falando de tocar a bola, é porque também no começo do filme, acho que todo mundo jogava no bairro dele, ele deve ser muito ruim, né? E ele era estilo Oliver do Super Campeões. Ele pegava a bola na defesa e barra todo mundo e fazia o gol. Mas será que o gol vai... Isso é uma coisa que eu acho um pouco forçada, é isso. Porque o time dele perdendo, ele entrava e fazia cinco gols sem tocar. Eu acho isso um pouco forçado do roteiro. Ah, eu não acho muito forçado não, cara. Você pega um jogador, assim, bom, jogador profissional, vai jogar nesses campeonatos, assim, de bairro de Weiser, o cara deita e rola o filme. É, o Bruno, o cara faz uma caneleira de papelão, mas você é muito forçado, mano. Não, é. Não, mas vocês falando assim, ah, o cara vai jogar na liga inglesa, tem que ter as dificuldades. Até eu entendo. O problema é que o filme não deu a oportunidade dele ter dificuldade na hora do jogo, entendeu? Porque era três jogos, ele tinha que ganhar os três jogos. Não dava até entender que era mal. Foi muito sofrimento. Ele tinha que ir mal no treino, entendeu? Eu acho que a única dificuldade que o jogo passou, que eu achei, o filme, né, os jogos do filme, é só a violência, né? Porque a negada, meu irmão, os carros eram violentos, meu irmão. Mas futebol inglês é isso, filho. Futebol inglês é isso. O cara dá uma mini voadora, mano, no chão, assim. É, o Dinho, e no make-off que fala. Eu acho massa, só quero falar uma frase, só quero falar uma cena que tem, que ele é alusão, ô, Júlio, a esse próprio futebol inglês que tem nesse filme que eu falei, o maldito futebol clube, tá ligado? Que nem tem uma cena nesse filme que os caras do Leeds United, eles estavam meio que brigando pra... Brigando não, era um jogo de Liga dos Campeões, né? E se eles ganhassem o jogo, eles estavam classificados na Champions. Aí meio que eles jogaram o clássico antes lá, contra, se não me engano, acho que foi com o Liverpool. E os caras do Leeds United foram meio que sabiam que eles iam jogar o clássico, né, na Champions. Os caras não quebraram todinho os jogadores do Leeds. E os próprios caras do final falaram assim, a boa sorte agora no jogo da Champions, tá ligado? Caraca, mano. Esse filme é muito louco, cara. Tem no Netflix aqui, é muito bom. É muito bom esse filme. Sim, continuando, né, eu vou até adiantar que a minha pior cena, que já vai entrar nela, é quando o Santiago dá uma de pau no cu, que eu achei ele pau no cu, só a porra, que ele chegou pro treinador dele e disse assim, meu irmão, mas por que que tu me tirou da porra do grupo lá dos reservas, meu irmão? Por que que tu fez isso comigo todo puto? Mas ali é o desespero, o cara não aguentava... Ele já tava pensando que ele tinha saído fora. O cara não aguentava mais um tempo. 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 Mas então, depois vocês defendem. Aí ele, não, você agora está no... Aí o cara olha assim, só olha pro lado, olha pro outro, nem agradece, o cara é babaca. O cara ficou emocionado. Caralho, que merda, o cara nem agradece. Só obrigado e na humildade, como ele sempre é. Se você acha que ele foi babaca nesse, então vê o dois, tá ligado? Porque no dois ele tá babaca. No dois ele tá muito babaca, é verdade. E ele acaba substituindo o cara, ele fica na reserva oficial, né? Ele acaba substituindo o cara no meio do jogo e ele sofre uma falta e o Gavin vai lá, marca o pênalti e acaba fazendo o gol. E o mais legal dessa cena é que o pai dele tava passando, viu que tinha um bar assistindo o jogo e ele tava passando. O pai dele tava passando, Eu tô dizendo é coincidência, mano. Foi, não é? Tinha um pano em inglês. O pai dele é naquele bar, o besta. Aquele bar é o mesmo bar que ele tava no começo do filme lá, jogando bilhaco, os caras e o pai dele bebendo cerveja. É o mesmo bar, ele saiu fugido dos Estados Unidos brigado com o pai, né? O pai não queria falar com ele nem a pauta. Pois é. E o pai dele, né, sempre foi pau no cu quando viu que o filho tava famoso e ganhando o jogo e tal, ele, ó, esse aí é o meu filho. Aí falou pra todo mundo do bar, a negada começou a falar. Não, mas isso aí é um drama do filme que ele diz que o pai dele nunca viu ele jogar, né? O pai dele nunca foi ver um jogo dele e ele tinha um trauma disso aí. Porque o pai dele sempre via ele jogando o jogo de baixo, né? Que como não ganhava uma grana com isso, ele achava que era perca de tempo, né? Quando ele viu que o filho tava num timezão doideira da Inglaterra, ele, ó, agora sim, tô com orgulho. Aí começou a falar. Mas também, o pai do Joel também fazia a mesma coisa. Quando viu o Joel virando noite editando as ilas. Essa merda não dá dinheiro, não. Aí quando o Joel... Exatamente isso, mas aí quando o Joel entrou pro rapadorazão, o Joel, o pai dele, aí, aí, ó, não dá dinheiro, não. Será que o filme de vocês é eu gravar podcast que não tá dando o sonho? É. Tem que ter uma oportunidade. Você quer fazer o filme, hein? Um sonho impossível. É, isso aí é impossível mesmo. Tem que ter um famoso, tem que ter um famoso dando oportunidade, não, porque a parola do filme é que você sozinho não faz porra. Ah, o Jim tem oportunidade. O Jim tá no Elite do podcast, mano. É, aí, aí. Só os elitezão aí. Sim, continuando, né? Tem outra cena babaca também, que eu achei babaca pra caramba no roteiro, que ele recebe uma ligação do irmão dele, ou melhor, da avó dele, né? Avisando que o pai dele faleceu de um infarto. Isso, acionei o concordo com isso, acionei a babaca, mano. Ele já tava saindo do time pra viajar pra ir pro enterro do pai dele, e o cara volta, dizendo, não, deixa o pai lá mesmo que eu vou voltar pro time que o time é mais importante do que eu ir pro enterro do meu pai. Como assim, macho? Como assim? Ele não ia poder voltar, Samuel. Ele não ia poder voltar, mano. O pai dele ia ser enterrado pros Estados Unidos, cara. E aí depois o roteiro tenta consertar, que é quando a avó dele... Ô Samuel, mas tem um... Ah, você vir mesmo, não. Fique aí mesmo. Não ia adiantar mesmo você vir, não. Ah, morreu mesmo. Cara, não ia adiantar porque morreu. Que é isso, o pai do cara, mas também não sei o que, mano. Não, mas é assim. Não, o certo era fazer o quê? Que ele não fez, tá ligado? O certo era o quê? Era ele mandar buscar a avó dele e o irmãozinho dele lá que tava, tá ligado? É o certo, né? Tem mais famosa. Aí ia virar a Copa de 2018, isso aí. 50 caras ali no hotel, não é? Vamos pro jogo final, né? A gente vai pro jogo final. Ah, mas antes disso, Samuel, antes disso tem uma cena que eu acho legal ali. Diga aí. Aquele, o... Pois é lá, mano. Modric genérico, Galvin Harris, né? Esse bicho ali arrasta o cara pra uma festa, né? Da putaria. Da maior putaria ali no jornal ali que os caras com as fotos cheias de mulher e tal. Aí esse bicho, ele... É, isso aí pode numerar, mas uma merda que ia dar pro Santiago. É. Ele não quis contar quem era o cara, não. É, ele não contou quem era o outro cara da outra foto, né? É, ele... Outra merda que ia dar pra ele, né? Mas essa cena que tem é o que retrata também a vida verdadeira de jogador de futebol. Que até o cara fala que eles são pegos, né? Porque vazou as fotos. Aí até o Santiago fala pra ele, lá pro Guelho, lá fala assim, mano, quem você acha que vazou essas fotos por dinheiro? Foi os caras que estavam com a gente, seus bestas. Esse filme ainda faz uma alusão, o Neymar, eu acho genial, mano, que ele fala assim, pro Gabi, né? Você é muito irresponsável. Ele fala, vocês são meninos com contas bancárias altas, mas ainda são meninos. Cara, com 30 anos, eu acho que são crianças. O filme foi dormir, sim, o Paulo Zaldeimado, 2018, né? Pois é, o filme é atemporal, filho. Aí tem essa cena, né? Parece o Zidane também. Mas essa cena, mas essa cena, Joel, teve uma coisa estranha. Parece o Raul também. Essa cena tem uma coisa estranha porque o presidente não mostra o que é que o presidente fez pro Santiago, entendeu? Ele não foi suspenso, não aconteceu nada com o Santiago, porque o Santiago se nega a dizer que foi o Gavin que levou ele pra essa festa e bateu as fotos junto com ele, né? Ele se nega, mas depois o Gavin vai lá e fala pro presidente que foi ele que levou ele pra ele. É por isso que não aconteceu nada com ele, porque ele soube que o outro confessou que foi ele. Não, mas ele já tinha suspeitado. O cara não falou isso também não, o cara disse. O cara foi lá e disse, eu achei legal. Essa cena aí do Gavin, eu achei legal essa bicha aí. Gavin Reyes é o melhor do filme. Mas ele só faz isso porque ele morava... O 3 é com ele, o 3 é com ele. Ele morava junto aí o cara falou assim, ó, não vou mais ficar morando aqui não porque tem muito pau no cu e tal que é raparigal e não sei o que. Aí por causa disso que ele toma consciência, né? É verdade. O melhor é na cena que tem o Zidane, né? O Zidane e o Beckham que o Beckham tá estranho, né? E o Raul? O Beckham... É o Raul mesmo. Inclusive o Samuel passou o filme com a qualidade baixíssima, né? Baldinho, fui eu não, baldinho, viu? Baldinho. Não, eu passei o filme com a qualidade boa pra vocês, apesar que eu assisti. DVD. Eu olhei assim, hein? Mas isso aí é o Beckham, né? Eu olhei assim, hein? Bicho com o dente todo tonto, né? Bicho com o dente, a qualidade baixa de vídeo. Aí chega assim o Santiago, né? Ali no Gavin, hein? Não, esse aqui é o meu amigo, o Zizu. Zizu, macho! Aí dentro, velho. Zidane, só o melhor jogador que eu vi jogar. Mas tudo bem. O Valdezinho vai dizer que o Zidane jogou mais que o Neto. Não acredito nesse nome. Não, se você falar essa merda aí eu vou parar de gravar, mano. Não, ele não jogou não, né? Neto ali, ó. O cara lá craque e Neto, viu? Nunca me chamaram de craques o Zidane, mano. Tá bom, beleza, vai. Mas uma relação legal do Santiago com o Gavin é isso, né? Que o Santiago ajudou muito o Gavin a entrar mais nos eixos, né? Eu não sei como é que vai ser no filme 2 que eu ainda vou ver que eu não assisti no 2 ou no 3 ainda, né? No 2 é o quê? O Real Madrid contrata os dois que é a dupla, tá ligado? Pra... É Beto e Romário. É, praticamente... Olha aí, pô, que eu não vi ainda, não. Os caras contando o final do filme, né? Não, mas é o comer do filme, besta. Os dois são contratados e tá na sinopse, porra. Os dois são contratados pelo Real Madrid e os dois tão jogando no Real Madrid. O foda é que tá lá os dois... Isso que é filme, cara. Tá ligado que eu tenho que falar, mano? Tá lá o Ronaldo no banco do Santiago, tá ligado? Isso que é foda, tá ligado? Aí no 4 vai ser pro Corinthians. O mais no 2, não sei se você lembra do início. O 2 é baseado num jogo que teve... Um dos jogos mais históricos do Real e do Barça. Foi o jogo que o Ronaldinho meteu dois gols dentro do Bernabéu. O Luxemburgo era o técnico. O Ronaldinho e o Gaúcho meteu dois gols dentro do Bernabéu e o Santiago é tipo como se fosse a salvação do Real, mano. O time que tinha Ronaldo precisava de Santiago, mano. Tinha Ronaldo, Zidane... Raul, Figo. Raul, Figo. Você é louco, mano? Olha o time do Real Madrid, mano. Puta que pariu. Indo pro jogo final, né? Que é contra o Liverpool, que o Jim até falou, né? Que em vez de ter o resultado lá pro Newcastle ganhar de 3x2. Eu achei que ficou bem legal as cenas... A cena dos gols, né? Principalmente o cruzamento lá. Não, doido. Aquela cena do... Do Gavin batendo o pente de paradinha ridícula, mano. O goleiro... Olha aí, mano. Bicho pilantra, mano. Dando uma paradinha, mano. É, tanto que depois que eles ganham o jogo, né? Tem uma cena muito rock, né? Que é a menina gritando o nome deles, né? Que o rock é o rock gritando a ele, né? E a menina gritando... No meio do estádio lotado. Aí, doido. No meio do estádio, cara. Ó, telefone pra tu. Aí, doido. O San James Park... O estádio cabe 60 mil pessoas, mano. A mulher vem com o celular na mão, doido. É. Celular não, macho. Um telefone fixo sem filme. É, mano. Aí, fala. Ó, telefone pra ti. Aí, era a voz do cara falando. Ó, o teu pai assistiu aquele teu primeiro jogo lá. Ele estava nesse bar aqui. Aí, pronto. Pra limpar ele do roteiro, né? Porque ele foi pau no funeral do pai. Ele ficou sabendo que o pai dele assistiu o jogo. Termina dizendo assim. O empresário dele, né? Meu pai assistiu o meu jogo. Aí, termina o jogo aí com um sorrisão, né? E... Com a história aberta pro dois, né, Guilherme? Porque ele vai pra outro clube, como tu falou, né? E o três, Guilherme? Só adiantando o três. Ele vai pra onde, né? O três. Não, o três, na verdade, é o seguinte. Ele é um filme feito pra divulgar a Copa de 2006, tá? E... Não, não pode. É 2006 mesmo? É 2006. Tem certeza. 2006, é. Copa de 2006 ou 2010, se não me engano. Acho que é o 2010. Mas se o primeiro é de 2005, como é que pode ser o terceiro prêmio de 2006? Os caras fizeram... Os caras filmaram igual o Seu Zanel. Não, é a Copa de 2006, mano. Ou, a Copa de 2006 não foi lá... O Filipão não era técnico de Portugal. Ó, a Copa de 2006, caramba. Não, o gol 13 de 2009. É, pô. É, eu já... Os caras gravaram o gol igual o Seu Zanel. Três de uma vez, mano. O gol foi embora. Então, aí o quê? Só que aí o quê? O gol 3, na verdade, o Santiago, ele não é o principal. Ele já tá praticamente final de carreira. Ele volta pra jogar no Newcastle. Ele sai do Real Madrid. Ele meio que tá no final de carreira pra jogar no Newcastle de novo. E o Harry's lá, ele ainda tá... Eu vi que ele vai pros Estados Unidos, pô, né, não? Ele vai pro Los Angeles lá, não? Não. Ele volta pro Newcastle. Eu revi esse filme esses dias, cara. Ele volta pro Newcastle. Tanto é que tem um plot de visão twist lá nesse filme que é foda. O 3 é um bom filme. Eu gosto do 3. É, mas pra frente, daqui a uns 10, 15 anos, a gente chega no 3. Então, vamos lá. Continuar. De O Corleone, vamos falar das principais... A gente já falou das curiosidades, né? Vamos falar dos... Vamos aproveitar a parte de games, porque não tem um jogo próprio do jogo. É, peraí. Só uma coisa. Falar de curiosidades, posso só perguntar uma coisa? Vocês, por acaso, confundiram aquela mulher lá, enfermeira, com a filha do empresário? Fica no começo do filme. Eu achei... Não. Eu achei diferente, porque a filha do empresário, ela era loura, mano. Era loura? Também era mole. É, loura. Não, ah, o Joel que gosta aí, a filha do empresário, era a Jennifer Connelly, genérica, mano. É pior que parece a Jennifer Connelly mesmo. Aí, eu queria aproveitar esse bloco, já que não tem um jogo de videogame sobre gol, que jogo de futebol... Não, não tem, não. Não tem um jogo de videogame sobre gol, só o FIFA. Não tem, não, Samuel. Isso é louco, mano. É só o que mais tem, jogo de futebol, cara. Eu tô falando de um jogo baseado no filme, baita. O mesmo histórico, a mesma campanha. Tem, pior que tem. Mas não é o mesmo do gol, mas não é o mesmo do gol. Não é o mesmo do gol, mas tem o FIFA, o modo história do FIFA, que agora que é com o Alex Hunter. Quem jogou aí? Só, acho que só eu que joguei? Pô, você é sacanagem comigo, né, Jim? Quem jogou aí? Não tô de sacanagem, não. O cara não vai falar isso na minha frente. Mas não é? Mas não é a história do gol, praticamente? É, mas só tu que jogou? Não, eu tô perguntando. Alguém já que jogou. Não, você tá afirmando. Não, eu sei que você jogou também, Júlio. Eu sei que você jogou. O problema é que a história do videogame, né, porque, assim, são dois melhores amigos que cresceram, aí tem essa disputa, assim, meio bico. Mas não tem muito a ver com o plot. Eu acho que você me apresentou com o plot parecido, entendeu? Tinha que saber. Tipo, o filme, o jogo do filme, entendeu? Isso mesmo. Mas vocês acham que a gente aceitaria o final do filme e o Santiago não virar jogador? Não, aí é demais. Não, não. O cara vira garçom lá na Inglaterra, mano. Esse é barulho demais, né? É barulho demais. Sim, mais jogos de futebol, assim, que vocês indicam, assim, que vocês acharam mais legal até hoje que jogaram. Esse Fifa Street, eu joguei a demo dele e achei bem legal, né? É divertido de índio, mas freestyle, né? É, freestyle e é futebol só site, né? Aquele futebol de quadra, né? E eu achei legal ele porque ele é muito rápido. Eu não joguei, não cheguei a jogar porque eu sempre jogo mais Fifa, meu, jogo normal. E, cara, o jogo de futebol, assim, cara, meio que... Hoje em dia eu só jogo Fifa, cara, então não posso falar de outro, assim. Teve uma lendária partida do Fifa, Joel vs. Jim, que foi uma das coisas mais engraçadas da história, mano. É, o cara ganhou de mim ainda. A primeira vez que jogando, ganhou de mim na cagada. E não quis remota. É, e não quis mais nem jogar e já até vendeu o jogo, tá? Isso que é engraçado, cara, da hora. Como vocês, seus baitosos, vocês não olharam a pauta, eu fiz uma pesquisa, assim, dos jogos que eu achei mais legal pra indicar aqui, certo? Como eu falei, né? Eu achei bem legal Fifa Street. Outro jogo também que é bem diferente a proposta dele dos jogos de futebol é o Mario Strikers. Ah, não, mas esse jogo é bom legal. Ele é arcade, ele não é jogo de futebol. É um jogo do Mario, meio que é arcade. Eu joguei no Wii. Eu jogo no Wii, é legal esse jogo. Pode ser arcade ou pode ser um jogo de futebol mesmo, simulação, né? Uhum, mas esse jogo é legal mesmo, Samuel. O Mario Strikers é foda. Tem o Mega Man Soccer também, né? O Mega Man Soccer. O Mega Man, é, o Mega Man Soccer. Só que eu joguei muito pouco o Mega Man Soccer, que ele também tem uma proposta meio de ser de arcade também. Jogabilidade eu acho ruim, mas o jogo, a ideia é legal. Outro jogo de arcade também é muito bom, né? Que nunca vai ser esquecido, que é o Superstar Soccer, né? Que a gente nunca pode esquecer dele. Acho que é o, assim como o Street Fighter 2 é o jogo de luta, o Superstar Soccer é o jogo de futebol. Pior que é, mano. Quem, meio que meu caráter foi moldado nesse jogo, mano. Foi foda. Pois é. Outro jogo também que não tem jogadores, né? É mais arcade, mas fez muito sucesso. Que a gente até jogou, Dinho. Fez até vídeo dele, que é o Rocket League, né? Que é divertidíssimo também. Pai demais, mano. O Bruno Herador... Você esforça muito esse jogo, mano. Esse jogo é pai demais, mano. Eu gosto desse jogo. É legal. Meu valor, Rocket League. Tá doido? Eu acho... Legal, legal. Eu acho uma boa ideia. Ah, se for assim, tem que falar no Overwatch. Tem o Lucius Ball, né? O Lucius Ball também. É divertido, Lucius Ball, mano. Eu dou meu valor, Lucius. O maior pai, mano. O jogaões, velho? É o Lucius Ball que tem no jogo de carão. No Overwatch. É o Lucius, o brasileiro. Na época do Super Nintendo, tinha um jogo de RPG do Supercampeão, mano. Que? Era jogo de turno, mano. O de futebol, mano. Poxa, eu nunca vi esse aí, mano. Mas só que era todo japonês pro cara jogar. Era uma merda, mano. Cara, chutar a bola em turno, mano. Não, atualmente tem um jogo de futebol do Suíde que é de turnos também. Não dá, não. É de ar, putara de bairro. É bizarro, mano. Pediu, Corleone, trilha sonora de gol. Você que não leu a pauta aí, quiser dar uma olhada agora. O que é que você pode destacar de trilha sonora? Tem a musiquinha do DLCzinho lá. É, tem. É mesmo. Deverei eu tocar esse canto. Cara, essa trilha é tão genérica que eu nem fui pesquisar. É sério, mano. Quem pesquisou foi porra nenhuma, seu baitolo. Nem que eu mandei a pauta, mano. Não, eu pesquisei, mas eu não gostei, não, cara. Eu achei meio bizarro, mano. Então vamos falar de outra coisa que tu não viu? A dublagem. O que é que você achou da dublagem de correr? O que é que pode destacar ainda a dublagem? Eu gostei muito da dublagem do Santiago. Quem foi que foi do Santiago? Eu vou ser sincero pra vocês. Esse filme aí, eu não gosto dele dublado, viu? Eu assisti ele legendado, só. É, o Glenn Foy é o dublador do Will Smith, Coringa, né? Do Nola. Ele não é fraco, não, viu? É, é bom, mano. Samuel Jackson. Bom, mas então, vamos falar o único que presta, na verdade, tá? Que é o próprio Santiago Nunes. É que ele é dublado pelo Claudio Galvão. Que, mano, na verdade, ele é um dublador meio que... Eu não conheço muito, cara. É mesmo. O único que presta e o Coringa, mano. Coringa? Não, o cara do Glenn Foy é o Coringa, pô. Do Nolan, ele do Will Smith, Samuel Jackson, o cara pica, mano. É, é o... Felipe Maia. Não, o Felipe Maia não. É o Marcimões. É o Marcimões é o Glenn. Nessa dublagem tem até o Manolo Rey, mano. Tem também. É mesmo, é mesmo. Ah, e tem o Alexandre Moreno, mano. O Alexandre Moreno não é fraco, mano. O Felipe Maia, o Marcimões. O cara não me dublagem é até... O Gary, mano. O Gary é que é o Alexandre Moreno, que é o mesmo... Todo o Sam lá do Supernatural e de tantos outros personagens galãs. Sempre o Alexandre Moreno. O Glenn Foy é o Marcimões. Doido, é. Doido. Alexandre Moreno é ele não, doido. Tá aqui, mano. Gary, ó. Gary Lewis. Posso só falar uma coisa aí? O cara que é o dublador do Alfred aí, né? Ele dublou o Alfred no Lego também, no Lego. É, mas esse bicho aí participou de uma cenazinha, mas o bicho é o mais conhecido de todos, velho. O Alfred. O mais famoso. O Alfred. O Alfred. Ele dublou... O cara que dublou o... O Alfred do Lego Batman lá. Xe, maria, mano. Você já viu como é que tá o Santiago hoje, velho? Xuxa. Olha aí, mano. Bicho acabado, mano. É bem isso aí, velho. Cara, ele tá velho. Ele tá parecendo um jogador mesmo, hein? Tá velho. Olha o nome do céu. Que porra é essa, mano? É isso, mano? Eu tinha a impressão que esse ator tinha feito o hit, mas eu errei, mano. O Timotheelefante, eu pensei que tinha sido ele, mano. Ele tem cara de vilão, mano. É doido. O cara tá parecendo o seu Madruga, doido. Ô, meu Deus do céu. Envelheceu de mal. É, chefe de gangue, assim. Parece que passou 30 anos, passou 13, pra ele passou 30, né, doido? Vixi, meu irmão. Caralho. É isso aí, o Bruno falou agora do negócio da gangue. Realmente tem essa cena aí, né? A menina vê o tatuagem no braço dele aí. É, tatuagem aí. É, né? Porque era da gangue. É bem isso, mano. É uma cena nada a ver, mas é um diálogo assim. Ah, a senhora é da gangue. Mas beleza, não diz nada com nada. Não, mas ele fala, pô. Só tem duas formas de sair da gangue. Ou preso ou morto. O meu jeito foi porque eu tinha uma avó muito brava. Foi doido. É grande coisa também. Uma avó que me deu juízo. É, mas é background do personagem, meu cara. É, mas isso é só pra impressionar a mulherada. É. Pra dizer que ele é brabo, zão. Porra de gangue, mano. O cara é bem baixinho. Parece um anão. Vamos falar aqui das piores cenas do filme de gangue. Teve alguma que você ficou puto da vida? Cara, puto da vida, mano. Eu acho que não. Porque ele é um filme que eu gosto, cara. Eu acho que a cena... Ele abandonou o pai dele. O pai dele morreu. O cara não foi pro funeral. Ah, mano. Você quer o quê também, Samuel? Pô, o pai dele meio que cagava pra ele. Roubou ele. Tá ligado? Agora ele vai meio que esquecer tudo que rolou e vai voltar, tá ligado? Afinal, é só a mão do pai. Você fez a pergunta pro cara errado de um cara amargo demais, mano. Ah, sim. Eu não tô nem aí pra minha família. Ai, mano. Ele levou pro lado pessoal, Antônio. Não, mas eu tô falando agora. É sério, eu não vejo uma cena ruim, cara. Pra falar a verdade, é uma cena que eu acho meio que... Eu tenho que concordar com o Samuel, cara. É meio que a cena como ele tá voltando pra casa lá, que os caras meio que falam que ele não vai seguir lá, né, no clube. Ele meio que, proporcionalmente, ele vai lá, ele vai pegar o mesmo táxi com o Gavin lá, tá ligado? Tipo, é, eu tenho que concordar com o Samuel. Mas fazer o quê? O filme tem que andar, né? Então, pra mim é a cena. Só tinha um taxista pra atender Londres inteira, né? É, tipo isso. Então, pra mim, Samuel... Não era Londres, não. Era Newcastle, pô. É Newcastle, é menor. É interior, pô. É interior. É mesmo assim, mano. Londres é a capital lá, tá ligado? Mas... É porque não tinha Uber naquela época, não, já. 2005, velho. É, mas, ó, teve alguma cena, assim, que te incomodou, assim, e, puta, essa cena aqui, devia ter tirado do filme. Rapaz, eu acho que não, assim. Acho que mais as cenas de drible. Eu achei que estaria sempre o mesmo drible, né? Aquele rodando com as costas, né, o cara. Aquela cena que... Essa do pai dele aí, ele vem falar pro presidente, né? Não, todo mundo dizia que eu era ruim, eu não vou ser um cara ruim, não. Ele vai dar um chute no gol, nada a ver, mano. Não é, não. Chutando a bola no gol pra quê, mano? Foi, não é, mas aquelas cenas... Vixe, é mesmo, viu? Que que seria escrota, mano? Que é só ele achutando as bolas no gol pra dizer que tá trabalhando até o macho tá... Tá treinando, filho. Essa moia puta aqui. O cara tá treinando, mano. Treinando, macho. O macho o gol tava, assim, a dez passos dele, o cara quase erra, mano, o gol. Ainda quis dizer que é porque é que ele fazia de tabela, né? Não, pronto. Essa é a minha cena que mostra ele realmente chutando. É um chute fraco, mano. Nem esse bicho sabe nem chutar, mano. Nem se posicionar pra chutar, esse pai todo. É, Samuel, eu posso dizer minha pior cena, mano? Pode dizer, tu já puxou uma, mas puxou outra. Eu queria dizer que... Pô, eu já vi isso um milhares de vezes e eu não entendo essa cena, mano. Que o Glenn vai na escola e o cara... Pô, você tem que ir pra Inglaterra comigo. Vai na igreja na hora do culto, mano. Você tem que ir pra Inglaterra, lá o futebol. Aí quando o Santiago faz o sacrifício pra ele chegar lá, o cara tá aqui fazendo o quê aqui, doido? Ele não tava esperando o cara, não, mano. Como não tava esperando, mano? Se ele ligou pro cara e... Tu é doido, tu não lembra quando o cara chega lá e liga? Eu tô aqui na Inglaterra, mas ele tá aqui, mano? Aí tu fala, mas você não tava me esperando, não, mano? Porque ele achou que não ia acontecer, que o cara não ia. Não, mas o bicho chega e ficou triste, mano. É, tu tá me esperando, não, mano? Não, eu não achei que você vinha, mano. O cara fez um mundos e fundo pra ir pra Inglaterra. Chegou lá, o cara não quis receber ele direito, mano. O cara todo triste. É, discordo de você, Júlio. Realmente foi triste que nem a empolgação do Júlio falar isso aí. Sim, vamos continuar. Bruno, garotinho, qual foi a pior cena, tirando essa cena do gol aí? Tem mais uma corrente do achopar e tal? Não, assim, eu acho que o filme é cheio de cenas meio avulsa, que não leva pra canto nenhum, mas não tem aquela cena que eu acho ruim mesmo. Eu só acho que esse filme, se fosse passar hoje em dia, o pessoal não ia gostar tanto não. Não sei porquê. Ele é meio... Mas eu acho que até hoje não foi feito um melhor que ele, cara. A gente vai falar já já disso aí. Mas vamos antes para as melhores cenas, começando por... Foi a cena que lhe marcou, Dico. Foi aquela cena que imitou o Rocky? Não, cara. Essa cena é ruim, viu, também. Eu também achei ruim. Qual que é a cena? O cara correndo na praia, mano. O cara correndo na praia ali. O cara tem um campuzão gigante ali pra treinar. Vocês repararam que tem duas ou três vezes no filme que é eles correndo que nem o Rocky, né? Treinando, né? Correndo. Só mostrando ele correndo mesmo. De capuz. É, de capuz. Não tem esse negócio das crianças ficarem seguindo ele. É só mostrar ele correndo mesmo. Não, mas o cara, ele era o cara do trabalho duro, mano. E se tu viu, Samuel, ele é um cara que não tinha preparo físico, não, doido. É, pode trabalhar duro dentro do estado. É, mas o treino é só meio liberado, mano. O cara tava treinando na parte, pô. Era o Cristiano Ronaldo, doido. O Cristiano Ronaldo também faz isso em casa. Desculpa dizer assim, é que eu lembrei de uma cena ruim, eu comentei, não tem? Mas, aquela cena que ele vai comer lá no bar, macho, aí ele assim, quer isso aqui preto, aí, ah, não sei, tipo, é, come aí. Tipo, não tem nada a ver com nada naquela cena que ele vai lá comer alguma coisa no bar. É um diálogo estilo rebelde, né? Tudo sem sentido, mano. Daí a cena também dele tirando o sangue, né? A atuação perfeita dele, né? Ele tem um medo, não sei o que. Mas o cara vai falar o filme inteiro que o filme é ruim. O cara era de... O Bruno, o cara era de gangue e tinha medo de vacina, mano. A mulher dá uma injeção nele, né? Ai, 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 ai. É doido, mas o cara era a atuação perfeita do cara sentindo dor. Como é que tu fez essa faculdade? Ah, mas chega aí, para de ficar detonando o filme, vai, mano. Vou falar a minha melhor cena. Dá para falar a cena ruim, pô? Cara, dá de tudo. Não, agora é a parte boa. Agora é a parte boa. Para de detonar o filme. Se garantiu, agora eu vou falar a cena ruim. Sede, pô, eu vou falar de corra boa. Diga aí a sua melhor cena. Cara, a minha cena, ela é uma cena que acho que pouca gente liga para ela, mas eu acho o maior importante nesse filme. Que é o seguinte, é quando ele está lá, ele acaba de chegar no clube, tá? Lá no Newcastle. Ele meio que está treinando, ele está fazendo lá academia. Aí meio que ele está fazendo lá, treinando os braços. E aí chega o Alan Shearer, mano. O puta jogador que é um dos ídolos lá do Newcastle. Ele é o maior atilheiro do Newcastle. É, é o maior atilheiro do clube. E chega nele na maior humildade. Você já usou aí o aparelho que eu quero usar. E simplesmente é o Alan Shearer, que é o jogador mesmo, tá ligado? O cara é o Romário do Newcastle. É o Romário do Newcastle. Ele chega assim na maior humildade. Mas hoje em dia ele já está apresentado, tá nesse cara aí? É o craque neto do Newcastle. Não, ele já foi técnico, já foi presidente de time, mas ele está no futebol ainda. Mas como, né? Sim, mas na época ele estava no final de carreira mesmo, lá jogando, tudo. Tanto é que em 2005 ele foi o último artilheiro do Newcastle no campeonato inglês, tá? E meio que essa cena é legal, cara. Colocaram o mesmo aluncio. Essa informação aí a gente não vai confirmar não, mas também a gente não vai negar também não. Não, eu confirmo porque eu estou na página aqui no Wikipedia olhando. Em 2005 ele foi o artilheiro da liga inglesa em 2005. Com cinco gols, com cinco gols. Não, ele marcou 14 gols. Eita porra, 14 gols. O bicho era artilheiro mesmo, viu? É, chega um cara assim do Real Madrid, né? Chega um cara do Real Madrid aí, né? Artilheiro com 350 gols. Então eu gostei dessa cena, cara. Foi aí que ele prestou atenção onde ele estava, tá ligado? Porque ele estava no time de boa. Mas quando ele viu o Alan Shearer perto dele assim, eu posso usar o aparelho, você vai usar? Foi aí que ele se tocou, tá ligado? Então essa pra mim é a melhor cena do filme, cara. É, Edinho. E é uma cena boa pra quem gosta de futebol e conhece a galera, né? Porque quem não conhece não tem sentido nenhum essa cena. Por isso que eu tive que explicar a cena pra você. Porque eu tenho certeza que pra você era um doidinho qualquer ali, tá ligado? Eu era um doidinho qualquer mesmo. Doidinho genérico. É que tu não leu HQ, mano. Tem que ler HQ pra saber. O cara não acompanha o universo tendido do gol nos livros, né? Isso é o que dá. O cara só ficar atrás dessas porras de quadrinho e não vai atrás de futebol, tá ligado? Isso é o que dá, tá ligado? Mas tudo bem. Carinha, só os robins, só as esculturas ali no inútil. Sim, vamos lá, Joel. Qual é a melhor cena aí, cara? A melhor cena é aquela que eu falei, mano. Do Galvin Harris contando ali pro presidente do time, né? Que o outro jogador era ele. Que foi ele que arrastou o Santiago pra festa, não sei o quê. É uma lição de humildade ali do cara. E o presidente falando que ele é um menino, né? Um menino com contato, né? Legal também essa cena. E a cena também que é legal do Gavin é ele ter... Daquele lá do carro, né? Depois do carro lá do táxi, né? Ele ter ajudado ele também. Foi bem legal da parte dele, né? E vamos lá, Júlio, garotinho, melhor cena. É, eu sou apaixonado por futebol, como vocês sabem. E eu gosto muito... A gente fala que é lindo, mas tudo é lindo nesse filme. Eu gosto do... Não, tem muita coisa ruim nesse filme, mas eu... Eu fecho os olhos por amor. Tipo o que tu faz com a DC, Bruno. Não, não... Ixi, maria. Um ataque louco. Bruno aí, fãzão do Gotham aí. Gotham. Seria do Gotham. Não, o cara gostar do Batman vs. o Premier League tem que gostar mesmo da DC. Mas tudo bem. Já que tá falando da DC, o Neto fez nove... Eu acho que o Capitão do Brasil... Aí, Crack Neto. Inclusive, o Gol 4 vai ser com Crack Neto. Não, eu acho... Eu acho muito massa nesse filme. É, como eu falei, ele ter um objetivo pequeno, né? Que é só ir pra... Não um pequeno, mas ir pra liga, em vez de ser campeão em inglês, nacional, não sei o que. E a... E os bastidores desse jogo, eu acho a cena linda demais, mano. A galera chegando no estádio e... A camisa do Santiago presa lá no suporte lá do vestiário, cara. Eu acho muito maneiro, velho. É a parada... Tipo, é futebol real aquilo ali. As chuteiras dele, entendeu? O técnico dando as instruções. Aquilo ali é... Futebol é apaixonante. O inglês nem se fala, cara. É muito irado, sim. Essa ceninha prévia do último jogo. É muito irado, velho. É muito bem. E você, Grande Bruno? Não, o João falou a cena que eu ia falar, então é aquela cena lá que o cara vai dizer mesmo, então não tem muito. Pois é, uma cena que eu achei bem legal... Que os caras vão entrar na boate, são barrados, né? São jogadores. Então, esse daí é aquele que ele acha enfermeira. Não, a cena que eu achei bem legal foi a primeira vez que ele jogou como titular, né? Ele tava na reserva e a primeira vez que ele foi a campo mesmo. Tem uma edição bem legal e tal. A trilha sonora mostra o olhar de todo mundo assistindo, o pai dele chegando no bar e assistindo também. Eu achei bem legal aquilo ali. Eu achei... Ah, nesse jogo aí, só pra lembrar aí, ele sofre o pênalti e o Gavin bate, né? Um negócio desse. Isso, é isso mesmo. Essa parte aí eu achei mais emocionante do que o jogo final, porque tava todo mundo acompanhando a namorada dele no hospital, o pai dele no bar, né? Tava toda a galera do time também, o presidente também torcendo lá. Eu achei muito emocionante. E a edição tava muito mais emocionante do que a cena final, né? Do que o jogo final. E eu acabei achando... A melhor cena do filme, assim, no quesito de emoção foi essa daí. Até do que... Não, e tu... Pra um cara que era amador, mano, chegar onde ele chegou, mano. E o filme passa na cabeça dele, né? A primeira entrada dele com o pai de jogar, mano. Isso é doido, senão ela escolheu bem, mano. É, mano. Isso é doido, né? E aquilo aí também é copiado do rock, tá? Quando o rock... O rock jogou pra alma. O filme passa, assim, nos olhos dele. Lá para as notas e se o filme merece ser lembrado ou esquecido, começando por Dinho com o Leone. É, 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 é. Pera aí, pera aí. O cara dizendo que merece ser esquecido. Esse é o último tópico do filme, né? É, o último tópico. Não, eu queria só perguntar, assim, que seria essa pergunta, se... Por que que até agora no Brasil não teve nenhum filme brasileiro de... Não sei eu, então, nenhum seriado. Porque... Isso eu não entendo. De futebol? É. Você é louco? Claro que é o que mais tem no Brasil. Futebol? Um relevante. Um relevante. Qual tem? De futebol aí, pra gente aí. Filme brasileiro de futebol tem simplesmente... Tem o filme que é até zoeira, a gente falar. É citado no Chaves, que é o filme do Pelé, que tem... Tem o Boleiros, que vocês falam coisa, mas é um filme do Pelé. Esse filme do Pelé aí é aquele que tem o Estaloni? Não, esse daí é o Fuga pra Vitória. Esse daí, que aí tem o Estaloni. Não, mas eu acho que esse do Chaves é esse aí, mano. Porque o Pelé não tinha filme. Brasileiro, filme brasileiro com ator brasileiro. Tem, tem o Boleiros. Tem esse novo do Pelé que saiu ano passado. Tem aquele filme do Cassete Planeta. Tem até o Caruso, o Samuel, que o Caruso faz o filme. Tem aquele do Cassete Planeta, que ele rouba uma taça, né? Também, tem esse daí também. É aquele... Eu acho que o melhor filme nacional que tem é o Boleiros, cara, na minha opinião. E é um puta de um filme legal, tá? Tem várias referências aí de... Ele é conhecido, né, Dio? Esse filme, tu até, a gente tava querendo apresentar pra gente. É, eu tava querendo gravar ele antes do gol, tá? E eu ainda vou... O filme é de 98, macho. O futebol, cada dia é mais famoso. Por que que não tem o Série A de futebol, mano? Mas o que desanima do filme nacional é que são sempre os caras toda Globo, né, mano? Não, mas esse filme é muito bom, cara. Vamos fazer o filme aí... Faz a referência aí do clássico do Palmeiras e Corinthians, cara. Tem até aquele filme também, que é um filme legal, que foi feito, se não me engano, em 2005, 2006. Quase um ano depois do gol, tá? Que é aquele Casamento de Romeo e Julieta, que é legal pra caramba. Ela é do Palmeiras e ele é do Corinthians, alguma coisa assim, né? Sim, sim. É muito bom esse filme. É um dos melhores filmes nacionais que tem. Esse filme eu assisti ele porque eu era fãzão da Luana Piovani, né, porque ela ainda era gato, sabe? Mas não é de futebol. Sim, mas não era babaca, né? Não era babaca, né? Sim. Não, mas... Você entrou entendendo, mas era pra ter um filme de um cara crescendo moleque, assim, tentando nas categorias de base, até chegar no profissional, mano. Tem um Série A da Cine, e não tem, mano. Isso não existe. É verdade, não tem, não. É o Pelé o filme. Se for pra falar, tipo, de filme, assim, de seriado, assim, tá faltando, mas tem muito filme bom nacional de futebol, cara, na minha opinião. Tem muito filme bom. Só citou Bosta e Marbeleza. Bosta, você já assistiu o Boleiros? Não assiste o Boleiros, cara. Não assiste o filme. Tu só citou o Boleiros, pô. É que tu não tem, mano. Não, mano, se for pra falar, dá pra fazer um cast só de filme de futebol, cara. É muito bom. Tu tem certeza, eu acho que não é. Ai, Jim, cita aí o filme de ação brasileiro. Tem muito, pô. Tropa de Elite, Cidade de Deus. Tem dois só, pô. O filme brasileiro é isso, Jim. É um ou dois, mano. Cada assunto é um ou dois. Infelizmente, Jim, nosso cinema é isso aí. Um, dois filmes bons sobre cada assunto. Agora, comédia, pastelão, mina. Aí tem que... Aí, meu amigo, é um porquê. Aquele do Hassoun lá, que ele é rico, e a mulher lá, tem um apurando. Xim, maria. Xiii, você não viu nenhum. Aquele lá que troca de cor do Tony Brown. Se eu fosse você... Vem de noite, até se eu fosse você... Mano, nem me fale, nem me fale que isso daí é meio que um Guilty Pleasure. Eu fui ver esse filme com uma ex-namorada, cê é louco. Fui assistir o primeiro no cinema, mano. Cê é louco. Isso aí é só Guilty mesmo, de Pleasure, não tem nada. O Crow, né? Crow, um e dois. Depois do Jim ter indicado uma lista gigante de filmes brasileiros de futebol. Vamos para as notas, e se o filme merece ser lembrado ou esquecido, começando por Dio Correonde. Vamos lá, garoto. Cara, é que nem ele tá falando aqui. Eu queria falar de um filme primeiro, eu queria falar do Boleiros, pra falar de um filme de futebol, assim. Mas que aí o Júlio falou, o gol é melhor. Eu gostava, eu sempre gostei dessa franquia. Não é só o primeiro. Tem três filmes. E meio que eu gosto dessa franquia, cara. Mesmo ele tendo, eu não sou louco aqui, sei os erros que o filme tem, mas eu acho que tem muita coisa que é meio que você pode pegar da vida real dos jogadores. Por exemplo, ele se ferrando, cara, a inveja de outros jogadores, tá ligado? Então, cara, pra mim é um filme honesto, tá? Ele é um bem que... Ele é estilo de fiozão, filmezão de sessão da tarde mesmo, cara. Então, cara, acho que eu vou dar um sete e meio honesto pra ele, cara. É um filme legal, e ele merece ser lembrado sim, cara. Sete e meio, honesto. É porque também o ator é muito ruim, né, meu? O ator é muito ruim, cara. Não dá pra dar mais. E agora ele tá parecido ser o Madruga, né? É, tá parecido ser o Madruga. Sim, Jossu, qual a sua nota se o filme merece ser lembrado ou esquecido, garotinho? Eu achei até legal o filme ali, nunca tinha assistido esse filme aí. É aquele tipo de filme, good vibe, né? Mas o filme legal assistiu porque a gente indicou pra ele, tá gravado com a B, porque... É a segunda vez ou a terceira, lembra o que aconteceu? Nunca tinha assistido esse bicho aí, não. Mas eu achei legal ali o filme. O filme ali tem um lance positivo que eu achei legal. E eu dou um setão pra ele, um setezão doideira. Mas não lembro não desse filme aí. Não levaria comigo, não. Não levaria? Não levaria, não. Deixa eu esquecido aí. Deixa eu esquecer aí. Se você deu sete, então ele é bom, porra. Cara louco, mano. Não, mas não lembraria não desse bicho aí. No futuro, assim, os 300 melhores filmes que você assistiu. Esse bicho aí eu não lembraria dele, não. Caraca. Ah, sei lá, mano. Mas pelo menos filme de futebol, Joel. Eu lembraria, pô. Porque ele é o maior desenho de futebol, mano. Não, mas tem o Shaolin Soccer ali. Ele é o melhor filme de futebol de um... Lembraria primeiro do Shaolin Soccer. É que é porque você não gosta de futebol, mano. Se você gostar de futebol, você ia ver as referências que tem no filme. Eu acho legal. Vale a pena. É que o Joel não tá ligado do universo expandido. Eu vou até mudar a minha nota. Eu vou dar um 8. Eu vou dar um 8 pra ele, porque... Pode não, hein? Pode não, hein? Não, vou dar. Vou dar um 8. Pode não, pode não. Se eu der um 8, o Joel vai diminuir a dele. É, eu dou um 6 agora. Vou equilibrar, né? Mudou, mudou, hein? Júlio Garotinho, qual é a sua nota para gol? E se ele merece ser lembrado ou esquecido, você vai apresentar para o Danielzinho quando ele ficar mais velho? Ou vai esconder esse filme aí pra ele não ver? Porque esse filme aí vai dar dor de cabeça pra ele. É doido, esse filme pra mim é um filme muito especial, porque fala de futebol e em inglês ainda, que coisa que a gente não tem, velho. Futebol, apesar de ser a paixão aí nacional, mundial, pra cinema ele é nicho, né? Não sei se o cara iria no cinema ver filme de futebol, mano. Acho que por isso que não é tão investido, entendeu? Mesmo que o cara que curte futebol é tipo o Jim, vai pra estade, caraca. Não sei se o cara iria pra um cinema ver filme de futebol. Claro que ia, mas o cara botava, o cara de jogador conhecido botava o Neymar aparecendo aí todo mundo ia ver o filme. Aí botaram o Ronaldinho Gaúcho no filme do Van Damme, daí? É, o Ronaldinho Gaúcho tá em todo canto. Pois é. O Neymar, colocaram o Neymar no filme do Vin Diesel lá, não tem nada a ver com o Neymar lá, que merda. Triple X. É isso mesmo. Ele apareceu nos Parsas também, o Neymar. Aí que sacou. Aí o Parsas aí foi o último grande filme do sistema nacional, mano. Ninguém esqueceu de mencionar aí os Parsas aí com um grande elenco, né? Voltando, é um filme que eu lembrarei. Eu vou sempre lembrar que é um filme que eu sou apaixonado, apesar de ser um pouco trash aí, como o Jó falou, a cena de drible é meio maluco. É difícil, né, cara? Emular o esporte, né? É isso aí. E, Júlio, você se sinta de volta, se sinta fora da geladeira do podcast, que agora a gente gravou um filme que você escolheu, cara. É verdade. Mas, em contrapartida, eu falei que é difícil emular um esporte, você vê o Will Smith fazendo o Mohamed Jalli perfeito no cinema, né? Então, eu falei não vale nada, que o Will Smith virou o Mohamed Jalli, porque o cara é um ato pica, né? Mas o Gol é um filme que eu gosto muito do 9 aí, pelo... Eu ia dar 10, vocês ficam frescando direto, eu não dou 9. Jogando a nota do cara em tempo real, eu optaria. Você que é o mais crítico aqui, o que vê mais defeito em tudo na vida, no universo, no filme e tudo mais, que nota você daria para... Bom, que é a introdução, né? É, ele fala isso para eu dar uma nota boa, mas o Rodaloga é um 6, só pela peixe dele. Não, vai ficar defeito agora. Não, mas eu falo assim, eu ia falar que o filme, você vendo hoje em dia, você trouxe muita ideia, né? O cara é muito irreal, né? O cara é jogador de bairro lá, e ser um jogador profissional nunca... Irreal por quê, doido? Isso acontece direto, Bruno. Irreal. Cara, é tipo, em um mês, virar profissional. Acontece, doido. Ixi, você vai dar um exemplo aí, três. Aí, pô, aí acontece, pô. Bora, rapaz. Bora, barra, rapaz. Um mundo grande desse jeito, sete bilhões de pessoas, não vai acontecer um cara que foi jogar bola, que o cara viu ele. Pô, como é que acontece, pô? Acontece, acontece. O futuro do Daniel vai ser assim, mas enfim. Não, bosta, não. Aí, barra, assim, o filme, eu acho que hoje em dia não comprou muito bem a ideia dele, não. Eu preferia um filme que tivesse um molde mais realista. Mas é um filme legalzinho, mas é um filme de sessão da tarde, como vocês falaram aí também. Não perde nada. Só tem aquelas cenas que nada a ver, né? O Diálogo nada a ver, mas não perde nada com o filme, não. O roteiro tá bom com o filme. Então, ele é um filme nota seis e não merece ser lembrado. É um filme que não é bom mostrar pras novas gerações, que é um filme datado, um filme desatualizado e um filme fora dos padrões realistas. Muito datado. Não, é preciso dizer. Vou falar assim, vou mostrar um filme de futebol, aí você bota o top três e dá pra mostrar ele, de certeza. Agora, se for de filme geral, lá pra número 200 da lista. Ah, quem é que o do gol tem de dar, tá doido? Fala aí. É a ideia, macho. É o Beckham. É o Beckham também. Quem é que lembra do Beckham hoje em dia? Quem é que lembra do Newcastle? Quem é que vocês não gostam de futebol, cara? Fala a verdade. Eu gosto. Ah, você gosta. Não, na verdade, você não gosta. Você trouxe pro Corinthians, cara. Você vai gostar de futebol, cara? Mas qual é a criança, mano? Qual é a show-go, mas vai dizer assim, vixi, aí Beckham, eita, meu irmão, Beckham, Beckham. Não vai pôr nenhuma. Neto não. Crack Neto. Aí, é. Crack Neto. Você tá ligado que vocês vão ficar falando o nome desse cara e eu vou bipar, né? É, eu imagino um filme brasileiro com um desses moleques dos chiquititos aí, o Neto treinando ele, mano. Olha aí, o Cirilo. O Ciriluzão treinando ele na base. É, doido, mano. É um filme doideiro, né, mano? É isso aí, irmão. Deixa eu falar aqui. Minha nota para esse filme é nota 6. O filme ele tem... Oxe, mano. Olha o crédito aí. Olha o da 4. O Samuel assistiu o final do filme, né? Assistiu o final do filme. O começo e o final, né? Uma piada interna. Mas ele tem esses problemas do roteiro que eu falei, que eu achei esses dois momentos do roteiro aí muito esticados, que é o lance dele não ir pro enterro do próprio pai e o lance também dele se encontrar com um grande jogador do time que vai livrar pra ele e ele ter três chances pra entrar no time. Isso é praticamente, como o Bruno falou, irreal. O cara jogou na lama, jogou merda, o cara dispensou ele. Depois veio o empresário dele dizer, ó, dê mais um mês pra ele aí. Samuel. Por que que eu vou dar mais um mês? Porque o roteiro está dizendo pra você dar mais um mês. Samuel. O roteiro está dizendo. Samuel Ragnos. O Júlio vai dizer que acontece. Samuel Ragnos. Você já ouviu falar de um jogador chamado Cafu? Cafu. Foi dispensado de mais de cinco, seis peneiras e é o maior lado direito que existe na seleção. Tome, Samuel. Cadê seu Deus aí? Acontece, cara. Futebol é isso, cara. É persistência, Samuel. Mas, ó, eu dou minha nota seis devido a esses problemas que o filme tem, que ele é muito irreal em algumas coisas, que é muito forçado o roteiro, mas ele tem umas coisas boas que é, em alguns momentos ele é imprevisível, né, que tem certas cores que eu jurava que ia acontecer de uma forma e foi lá, aconteceu de outra, que foi esse negócio da bombinha, que foi esse negócio aí da enfermeira ajudar ele também, que ela também acaba se tornando a psicóloga dele, ajudando ele, né. O próprio empresário dele, que é gente finíssima, eu gostei muito, é um personagem carismático, então o filme tem essas coisas boas também, né. Mas, em questão de ser lembrado, eu acho que pra apresentar pra qualquer criança, o Daniel ou a Nicole, se gostar de futebol feminino, pra ficar mais velha, eu acho que ele é um bom filme e ele traz essa inspiração e esse amor pelo futebol. E só pelo motivo dele trazer esse amor pelo futebol, já é um grande motivo dele envelhecer bem pra mim, porque lá a essência de gostar de futebol e tá jogando porque ama aquele esporte, já é um grande fator pra ser um filme atemporal nesse sentido. Os jogadores hoje em dia tão tudo velho e acabado, então, mas nem jogando, que aparecem no filme, não, mas não quer dizer que o filme seja hidratado por causa disso, acho que importa, é a mensagem que o filme passa, que tem muita coisa atemporal ali, pra todas as idades. E só a título de curiosidade aí, eu sou minhas notas aqui, o cara se esbaitou, a média do filme ficou 7.2 aí, ou seja, mas tô dando nota abaixo aí. Lembrando que... Eu acho que tu deu 9, tá carinho isso também. Lembrando que... E eu mudei minha nota, coloquei 8, hein. Não, contabilizei 8 aqui, deu 7.2 a média geral aí. Boa, então passa, então o filme passa. Eu vou baixar a minha nota aí, pra 2. Não, já... A suma já foi escrita, já. Lembrando que eu, o Dinho e o Júlio, a gente votou pra ele ser lembrado, né, e o Joel e o Bruno, não, que é o filme que datou, né. E o Dinho vai... Que são os caras que não tem coração, tá ligado? Eu acho que é porque tem filmes de esportes melhores aí, tipo... É, o Joel defendeu o Predador e tá botando o pau no gol, mano. O que eu me lembro ali, sempre que eu me lembro, é o Rushzão. Rushzão ali é um trilhão de vezes melhor. Ah, aquele filme do Stallone é muito melhor de corrido, não. Mas sabe por que... Ah, vai pro inferno, Júlio. Deixa eu só falar aqui uma coisa, por que o filme, às vezes, não faz sentido. O nome do filme é Go em Busca de um Sonho, né. O Fela da Puta, ele mal vai em busca do sonho. Os outros que acreditam no sonho dele, entendeu? Ele mal faz o sonho acontecer, mas... Ele desiste das coisas, como se faz, não sei o que, não sei o que. Ele faz besteira demais. Ah, que diabo de sonho é esse? É porque eu acho, mano, que filmes de esporte, assim, eles têm que inspirar as pessoas, inspirar. Tem que ter uma cena, zona de inspiração, zona doideira, mas, assim... Pra ser muito bem lembrado, né, assim. Mas esse filme aí, você vai dizer que esse filme é datado, esse filme é real, mas esse filme aí é pra inspirar a galera nova agora, pra você esperar sentado, alguém te oferecer uma oportunidade, doido. Só isso mesmo. Esse filme é justamente pra isso. Que belíssima... Lição de vida. Lição, né. Espere sentado pra que alguém possa lhe ver. É o vídeo. Belíssima missão, hein. É doido, bicho. Olha aí, negado aqui, cheio de otimismo, coração. Sim. O tio vai deixar o link aqui, Cabineus, pra vocês votarem também, se o filme merece ser lembrado ou esquecido. E vamos ver quais daqui que estão certos e estão errados pra gente baixar na cara depois, né. Lógico que é isso. Foi bem, então vamos ficando por aqui e até o próximo Cabinho do Tempo. Valeu, galera. Falou e até mais. Tchau. Falou. Lógico que é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, help me out, my friend My head just started to hurt I don't pretend I've got all of the time in the world So now she's gone All alone in the universe I still won't come Till I hold you in my arms My heart just started to hurt My heart just started to hurt How many of my heart are you? I can't breathe 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 Tchau. 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 Tchau.